Estou aqui, avistei Gabriel Com notícias do céu Um anjo a falar Dizendo assim Deus te escolheu pra gerar Será Emmanuel Pra salvar Israel Mais do que sonhei Mais do que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais do que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Deus te escolheu Para gerar os sonhos dele Então diga Eis-me aqui, Senhor Cumpra-se em mim A sua palavra Notícias do céu Trouxestes pra mim Um anjo veio aqui Avistei Gabriel Com notícias do céu Um anjo a falar Dizendo assim Dizendo assim Deus te escolheu pra gerar Será Emmanuel Para salvar Israel Pra salvar Israel Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mais do que imaginei Viste graça em mim Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mais do que sonhei Mas que imaginei Viste graça em mim Eis meu ventre aqui Amém Curou-me 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 Na minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus O rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus O rei da glória Salvou-me 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 Com seu amor Com seu amor Ele é Ele é Jesus O rei da glória Ele mora Acima das estrelas Ele é Ele é Jesus O rei da glória 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 Aba Sou dependente de ti Aba Sou dependente de ti Aba Sou dependente de ti Minhas forças Estão acabando Eu sozinho Não consigo Aba Sou dependente de ti Minhas forças Estão acabando Eu sozinho Não consigo Aba Sou dependente de ti Aba Pai Sou dependente de ti Aba Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio no teu amparo Eu creio no teu caminho Eu creio no teu加油 Minha fragilidade Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Rádio Pão da Vida O som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ter sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo A paz do Senhor Povo de Deus Bom dia, bom dia, bom dia Bom sábado, bom sábado Está no ar Mais um culto no seu lar Para dar glória Para exaltar Para louvar Para engrandecer O nome daquele que vive Reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar O culto no seu lar A direção é do Espírito Santo Bom dia, povo de Deus Bom dia, como é que está você? Santo Deus Eterno e poderoso Pai Paisinho querido, Deus amado Nós estamos aqui mais uma vez Pedindo a tua direção Pedindo Pai O teu olhar misericordioso Pedindo Deus Que o Senhor olhe para nós Compreendendo Deus Como o Senhor sempre compreende Que nós precisamos Da renovação das nossas promessas Da tua mão poderosa e forte A nos sustentar Para nos guiar pelos caminhos Da vida, Deus Pai Eu peço a tua bênção, Senhor Para todas as nossas ovelhinhas Que o Senhor possa, Deus Levar uma palavra ao coração De cada uma Uma mensagem, Deus De esperança E dando a cada um A Deus o conforto Que precisam E a estratégia Para vencer Que o teu Santo Espírito Dirija este culto no lar E leve ele de encontro A corações Que precisam Ouvir a tua voz Abençoa Pai Nossas moderadoras Nossos moderadores Abençoa Deus Nossos dizimistas E ofertantes Pois é através Dos dízimos e ofertas Que nós conseguimos Deus avançar Ganhando almas Para o teu reino Glorificando o teu nome Fazendo as obras Sociais da igreja Oh Deus Realiza, Deus O milagre Da multiplicação Na vida dos teus Filhos e filhas Que tenha abençoado Esta obra, Deus Que tenha feito Votos e propósitos Com esta obra Realiza em suas vidas, Deus A multiplicação A benção A benção na saúde Na vida familiar Em todas as áreas da vida Abre as portas Meu Pai Para abençoar Aqueles que querem Abençoar a tua obra Abençoa todos Senhor Que conhecem Que esta obra É tua Do teu coração E que oram por ela Abençoa Pai Os teus filhos E filhas Abençoa Deus De uma maneira Tremenda e poderosa Porque grande Pai É o teu amor É a tua misericórdia Que dura Para todos Sempre E nós agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém A minha igreja santa Cadê o povo Que vai decolar Cadê o povo Que vai ser arrebatado Cadê o povo Que já está De malas prontas Para ir para o céu Eita glória Eita glória Eita Jesus Como é poderoso Esse Deus Sabadão maravilhoso Amanhã domingo Amanhã domingo Amanhã domingo Tem a reprise Das mensagens Do culto do lar Nos cortes Do culto do lar A partir de 8 horas Da manhã Também tem o almoço Dos moradores de rua Nossos amados Irmãozinhos Que moram na rua E está continuando Na igreja Pão da vida O janeiro profético Nós estamos orando Por você Pela sua família Pela sua casa Pedindo a Deus Que abençoe A você A sua casa A sua saúde Pedindo a Deus Que abra as portas Eita glória Sabe com quem Eu estava conversando Agora Com Fátima Ramos A filha da mamãe Maria da Ilha da Madeira A irmã da Yolanda Morgado Fátima Ramos Orei com ela Pelo Adriano Adriano meu amado Beijo no seu coração Mamãe Maria Um abraço carinhoso Um beijinho no coração Eita A Jane Silva Já está aqui Eita Como é o nome do cachorro Nem swinga Não Simba Cadê o Simba Eita glória Diga a Hannah Que faça um vídeo De Simba Latina Vai mostrar aqui Os irmãos adoraram Simba 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 Você quer dizer Alguma coisa Falou Já falei Tá falado Eita André Atute Como é que está O chuchu Eita glória Diz que lá Na igreja de São Paulo Capital Quando o pastor Henrique Anunciou chuchu Diz que todo mundo riu É o apelido carinhoso Que André Atute Botou no seu amor O Edmilson O chuchu O chuchu Da André Atute O gigante chuchu Deus marcou Encontro contigo Aqui Nas ondas sonoras Da sua rato e tv Pão da vida É um encontro da alegria Eu Vocês E Jesus Cristo Olha que encontro lindo Nós Cheios do Espírito Santo Para dar glória Para adorar o nome Daquele que vive Reina Alô Boa baiana Boa baiana lá Todo canto E Londres Está cheio de baiana Na Espanha Está cheio de baiana É todo canto Um abraço carinhoso Os irmãos do grupo Pão da vida Salvador Meu amado e querido Pastor Antônio César Pastora Carla Irmãos da Pão da Vida Da Bahia Na moderação hoje Quem é que está moderando hoje Moderando Jacqueline Rubinisc Dos Estados Unidos Na Suíça Graça Alina Lopes E minha filha Ana Paula Belani Na Suécia Maria Altausson Na França Lígia Nóbrega Irina Delgado Moderando em Portugal Paulo Almeida Carlai Santos Honória Félix E Uli Cascais E Virginia Stuckman Em Londres Jean Silva Francisca Simons Fátima Ramos E Holanda Borgado Filhas da Mamãe Maria Na Ilha da Madeira Um abraço Mamãe Maria Um beijo Joana Cardoso No País de Gales Em Montreal No Canadá Simone Santos Em Goiânia Wander Lúcia Em Brasília Adriana Santos No Paraná Erika Borges Gigliola Lourenço No Rio Grande Do Sute Buena Belasquen O amor do Vilma E Marie Hoffman O amor do Jair E o casal Paixão do Brasil André Moura E Maria Paixão Em São Paulo As Valente San Ignacio Edilene Medeiros André Atunt E Deja Costa E Ana Paula Chaleirinho No Ceará Tem Marli Carvalho E Miverio Show E aqui em Mossoró As Missionárias Adriana Carina Thaís Michelin Deise Ruzzi Patrícia Silva Arthur Jefferson E Marla Maria E Cacau Alô Maria da Glória Alô Joselete Santos Cida de Macaé Com o amor do Wagner Esse encontro contigo Olha só Daniela Almeida Desabissou Alô Sônia Barbosa Sinara Carneiro Alô Lualves Rosiane Lopes Eita Glória Vamos juntos Vamos juntos Vamos entrar com a mensagem Vamos O texto de meditação hoje Meu e da pastora Jossa Neto Nós lemos Eu leio um versículo Pra ela E ela leu um pra mim E geralmente a gente pega o versículo Que vem na Bíblia, né? A Bíblia Tem aquele versículo do dia, né? Aí eu abro a minha Bíblia Eu tenho a Bíblia instalada Diferente da dela Então vem todo dia um versículo Pra mim E um versículo pra ela São versículos diferentes E a gente lê Para orarmos E agradecemos a Deus Pela noite de descanso Por tudo, né? E aí Hoje de manhã Veio pra pastora Jossa Neto O Provérbios 16 Um que diz Nós fazemos os planos Mas quem realiza é Deus Em outras versões diz O planejar é do homem Mas a realização é de Deus Em outras versões diz O homem planeja o seu caminho Mas o seu futuro Pertence a Deus E no meu Na minha Bíblia Veio essa passagem Muito bela Belíssima Da palavra de Deus E está em Colossenses Capítulo 2 Versículos 6 e 7 Que diz Como pois recebestes O Senhor Jesus Cristo Assim também andai nele Arraigados Edificados nele Confirmados na fé Assim como fostes Ensinados Crescendo em ação de graças Crescendo Agradecendo a Deus A Jean de Silva Colocou aqui Isaías 65 4 E acontecerá que Antes de clamarem Eles Eu responderei E estando eles Ainda falando Eu os ouvirei Oh glória a Deus A palavra de Deus Amados Ela é Ela é algo Extraordinário Porque A palavra de Deus Ela é alimento Para o crente Ela é alimento Para o crente Nós Nos alimentamos Da palavra E nos edificamos Da palavra Eu queria falar Hoje sobre aquilo Que Nós desejamos Mas Deus Não realiza Como queremos Não é que Ele Não vai fazer Não é isso É claro que Deus Ele não vai Abençoar A mim A você Para nós fazermos O que é errado Aos olhos dele Isso a gente sabe Né Isso está claro Está evidente Mas nós temos Que entender Que A minha mente Mesmo sendo Eu um homem de Deus Sendo vocês Homens e mulheres De Deus Nós somos falhos E somos falhos E não temos Os atributos De Deus Atributo Da onisciência Da onipresença Eu já não falo Nem da onipotência Porque Deus É o todo poderoso Onipotência Quer dizer Aquele que tem Todo poder Eu estou falando Da onisciência Onipresença Que é Estar em toda parte E conhecer Todos os corações Nós não temos Esse atributo De Deus E por não termos Às vezes O nosso coração Nos engana Está na Bíblia Está lá Escrito Em Jeremias 17 9 Nem ganoso É o coração Mais do que Todas as coisas E perversas Eu tenho falado Sobre isso Para que os irmãos Aprendam Que nós precisamos Descansar em Deus E viver para Deus Porque quando eu tenho A direção de Deus Eu tenho Um rumo certo A seguir Na verdade Veja bem Eu queria fazer Aqui no início Desse culto no lar Uma maneira diferente De fazer essa mensagem Interagindo com vocês Conversando com vocês Porque eu adoro Quando tem uma resposta De vocês aqui Porque o que eu mais amo Nesse Nesse culto no lar É que as pessoas Que nos acompanham Elas são muito sinceras E eu tenho procurado Ser sincero com vocês Em tudo Até porque Deus ama a sinceridade A honestidade Deus ama a verdade E as pessoas Que são verdadeiras São abençoadas por Ele Quantas vezes Você pensou Que ia ser de um jeito E foi de outro Quantas vezes Você planejou E deu errado Quantas vezes Você quis fazer E imaginou Uma coisa E foi outra Completamente diferente Quantas vezes Você imaginou Sucesso E foi fracasso Imaginou fracasso E foi sucesso Quantas vezes Você imaginou Que a reação De algumas pessoas Seria uma reação Completamente alheia Aquilo que você imaginava E a pessoa A pessoa reagir De maneira diferente Ou decepcionando Ou lhe surpreendendo Para o bem Quantas vezes Eu contratava Eu contratava uma pessoa Fui surpreendido Por pessoas Que eu apostava nelas E eu esperava mais delas E não aconteceu E também Fui e sou surpreendido Até hoje Por aqueles Que eu não dava o valor Que eles mereciam E eles mostraram Que tinham valor Tremendo Que eles eram Muito especiais E são Valorosos Para nossas vidas Pessoas simples Com quem nós aprendemos Mais do que com Aqueles que se dizem Mais instruídos As coisas de Deus É tremenda Deus diz que ele usa As coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias E que a sabedoria Do homem É loucura para ele Então a gente tem Muitas decepções Na vida A gente tem muitos Planos frustrados E às vezes A gente entra Assim no meio Que em parafuso Não entendendo Que o nosso amor Não foi correspondido Mas entenda O ministério De Jesus Cristo A vida de Jesus Cristo Serviu de exemplo Para nós Sendo ele Deus Perfeito A Bíblia diz Que em tudo ele foi tentado Mas em nada pecou Perfeito E Sofreu O que sofreu Então essa mensagem De hoje É para trazer um conforto Ao seu coração Porque também Traz ao meu Eu não posso achar Que as pessoas Elas tem que corresponder Às minhas expectativas Não é as minhas Elas tem que corresponder A Deus Certa vez Um pastor Da nossa igreja Preste atenção Vou contar essa aqui Porque Essa tem que ser contada Um pastor Da nossa igreja Pegou um casal Com dois filhos E botou numa casa Da igreja Da igreja Pastor Chico Vou botar lá Para morar lá Porque ele não tem onde morar Estão passando fome Estão E botou esse casal lá Quando o pastor Falou comigo Eu digo Tudo bem Eu autorizo Sem problema Ele botou lá Vocês acreditam Que esse pastor Fez feira Pagou água Pagou energia Ajeitou tudo Para aquele casal Mas foi Fez coisa por eles Que nem um pai faz Como eu faço muito E você também faz A gente faz coisas Que nem um pai faz O pai que eu digo Terreno Irmãos Depois de duas semanas Aquele homem Que foi socorrido Por esse pastor Veio falar comigo E falou mal Do pastor E criticou o pastor Porque o pastor Tinha pedido a ele Para fazer um civici Na casa Ele chegou e falou E eu fiquei olhando Para ele assim Eu falei Eu vou me beliscar Eu vou beliscar aqui Para ver se Esse deve ser um pesadelo Eu devo estar sonhando Essa criatura Que estava passando Fome com a família Não tinha nem o que comer O pastor Deu tudo Eu olhei para ele assim Eu falei Meu irmão Você é muito ingrato Meu amado Pelo amor de Deus Como é que um homem De Deus Acolhe você Mata a sua fome Da sua esposa Dos seus filhos E dá um teto Um lugar para morar Para descansar E você está falando mal Desse homem Rapaz Eu estou decepcionado Com você Sinceramente Você nunca vai ser nada Na vida desse jeito Ele ficou assim Eu digo Você acha que eu ia Concordar com você Meu irmão Eu estou contando isso aqui Para você saber Que As decepções Na vida Não devem mudar você Para você Parar de ajudar Mas tem pessoas Que você tem que isolar Porque são pessoas Que Deus Estão tratando com elas Deus Estão tratando Aí quando você Mete a mão Sobra para você Por que que ele Falou mal do pastor Porque o pastor Meteu a mão Onde Deus Estava trabalhando Sobrou para o pastor A peia no pastor A surra de Deus No pastor Veio através Da ingratidão Daquela pessoa É por isso que eu digo Que é O planejar É do homem Mas o realizar É de Deus Antes de você Botar a mão Veja Sabe Se aquela pessoa Não está passando Por aquilo Não é um tratamento De Deus Para aperfeiçoar Aquela pessoa Para tirar aquela pessoa Daquela situação Que ela está passando Porque as vezes Deus deixa mesmo Pastor Como é que o senhor Prova isso na palavra Prova na palavra Prova O profeta Geu Ele foi dizer Que Deus Tinha cerrado os céus Tinha feito O céu de bronze E a terra de ferro Que não nascia Nada que eles plantassem Era um castigo Deus não deu comida Deus deixou Passar fome Para aprender Somente quando Eles se voltaram Para Deus Foi que as sementes Que eles tinham plantado Há tempos atrás Brotaram Frutificaram E foi grande A lavoura E a colheta A gente As vezes Quer meter a mão Onde Deus Está trabalhando Ah E como é que eu faço Como é que eu vou saber Tem que orar Tem que orar Tem que orar Porque muitas vezes Tem gente dizimando Tem gente ofertando Em obra E não recebe Nada de Deus Porque essa obra Não tem compromisso Com Deus E Deus está querendo Fechar aquela obra E você com seus dízimos Dando ali Está mantendo Porque aquele enganador Que está ali Está sendo mantido Pelos seus dízimos E porque você está dando Ele está se mantendo ali E está fazendo É você e outras pessoas Mantendo uma obra Que Deus está querendo fechar Ei Olha aqui Preste atenção Deus é amor Mas Deus é fogo consumidor também As vezes pregar esse Deus Que trata As pessoas não entendem Mas Isaías 45,7 Diz eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz Eu crio o mal Eu o Senhor Faço todas essas coisas Agora Deus Todo-Poderoso Pega alguém para disciplinar E você chega lá Tira a disciplina É como se você chegar E disser Sai, quem botou você De castigo aí Foi Deus Não, não fique não Pode sair Vem para cá Agora você imagina O que é que Deus vai fazer com você O que eu tenho percebido O que eu tenho aprendido Nesses anos que eu estudo a Bíblia Mais de 40 anos Estudando a Bíblia É que muitas vezes A gente está metendo a mão De Deus que está trabalhando E sobra peia para nós Sobra surra Cacete Porque Deus diz Não mete a mão não Não estou trabalhando Na vida dessa pessoa aí Você não sabe Que é meu trabalhar Você não sabe Que ela está passando por isso É eu tratando dela Por que você mete a mão Então às vezes Eu planejo ajudar Mas Deus não quer Deus está realizando Uma obra ali Aí eu fico Às vezes Deus Meu coração fica deste tamanhinho Porque Eu sou cristão Eu tenho o teu amor Eu tenho o teu Espírito Santo A minha vontade É de ajudar Um amigo meu Dono de uma loja De móveis Ele chegou em casa Tinha dois meninos Menino Menino De Dez Doze anos Estava na calçada Da casa dele Os bichinhos Ele olhou assim Vocês estão com fome Então vamos entrar Para comer Botou dentro da casa dele A mulher dele Botou o comer na mesa Eles comeram Depois arrastaram o revólver É um assalto Ele disse que Dentro daquele saco Sujo Tinha dois revólveres Roubaram o dinheiro Roubaram o joia Roubaram tudo Depois foram presos Mas ele disse a mim Pastor Pelo amor de Deus Onde é que a gente está Que nem caridade A gente pode fazer mais Eu disse Pode Pode Mas nós temos que saber fazer Olha Vou dizer uma coisa A vocês Se vir a Deus É ter a direção de Deus Você dá de comer O morador de rua Você abençoar uma pessoa Lá não tem problema nenhum Você matar a fome dele Porque Deus disse assim Nós temos que meditar na palavra Deus disse assim Se teu inimigo tiver sede Dê de beber Se tiver fome Dê de comer Mas disse dê Ele não destraga para a sua casa Dê uma cama Não Ele disse dê Alimente e mate a fome dele Para ele manter-se vivo Mas às vezes nós queremos trazer Deixa eu mostrar para vocês Eu vou mostrar porque Isso aqui Está vendo É uma inflamação que eu tenho aqui Olha Vocês me veem aqui De uma pomada Uma pomada branca Que eu estou usando Que a irmã Sônia Lá de São Paulo Me deu Quando esteve aqui em casa Está melhorando Está vendo Esse vermelhão aqui Sabe o que foi isso aqui Uma unhada Unhada Unha De uma pessoa Que eu sempre ajudei Essa pessoa endemoniada Veio para cima de mim E antes que eu começasse A orar por ela Ela já meteu as unhas Aqui Cortou aqui na época Cortou isso aqui Tem mais de três anos Nunca sarou Porque as unhas dele Unha de Gente de rua É muito infeccionada Aí eu estou tratando Graças a Deus Está sarando Eu parei de dar De comer a eles Não Mas o que é que eu entendo Tudo tem que ser Na direção de Deus Nós fazemos os planos Mas quem realiza É Deus Provérbios 16 1 Não é do homem Dirigir os seus passos Mas a Deus É o seu destino Então mesmo que me façam mal Eu vou fazer o bem Agora eu vou primeiro Perguntar para Deus Quando eu venho Uma pessoa Numa situação difícil Eu vou perguntar Porque um dia Deus fechou meu coração Fechou Apareceu uma mulher Aqui na live Dizendo que estava Morrendo de fome Que estava passando Uma fome com a família Que já não suportava mais A dor no estômago As noites em claro Porque não conseguia dormir Deixou o telefone dela Eu liguei para ela Minha senhora Eu quero mandar Deixar uma feira Grande na sua casa Me dê seu endereço E ela deu o endereço E na cidade dela Tinha uma missionária Eu chamo de missionária Todas as irmãs aqui Que trabalham conosco Aqui é todo missionária De Deus Eu liguei para ela E disse Irmã fulana Queria que você fosse Na casa dessa senhora Ela mora assim Assim me deu esse endereço Para ver a situação dela Porque por trás Da voz dela Conversando com ela Eu percebi Que não era verdade O que ela estava falando O Espírito Santo me revelou Deus disse Que ele revela O oculto e o escondido E eu percebi Que não era verdade Minha irmã Vá lá Veja a situação Leve uma feira E leve 300 reais Mas veja a situação Porque eu senti Um pouco de Artificialidade No falar dela O Espírito Santo revela Ela foi Mas ela foi Quando chegou lá Aquela mulher Vai saindo da garage Uma garage grande Tinha mais duas motos E um carro lá dentro Uma casa muito boa Ela Tirou as fotos E mandou para mim Quando aquela mulher Vai saindo Ela disse É aqui que mora Dona fulana A mulher estava No volante do carro Ela disse Sim sou eu Por quê? O que foi? Ela disse Eu sou missionária Fulana Estou aqui Porque o pastor Chico Chagas Mandou Diz que a mulher Desmontou na hora Desmontou na hora Aí ela disse Eu estou vendo Que a senhora Não precisa Do que eu trouxe Para a senhora A missionária Entrou no carro Com o marido E foi embora Ligou para mim Pastor E aí Eu digo Não Dê a qualquer pessoa Dê a qualquer pessoa Ou seja Aquela mulher Que eu liguei Para ela depois E disse Não faça mais isso Não faça Você não precisa Você mora Em uma casa boa Você tem automóveis Motos na sua casa Sua família tem condição E você Tirando de uma igreja Dos dízimos E ofertas Que um pastor Com coração Cheio de compaixão Manda para você Você já imaginou A gravidade Do que você está fazendo Você está tirando A ajuda Que poderia ir Para quem realmente Precisa Ah mas é porque O senhor não sabe A gente tem as coisas Mas a gente Passa dificuldade Sim Mas você falou Estava passando fome Com a sua família E você não está Você com quatro Veículos na garagem Dois carros Duas motos Casa boa Cortei relações Com ela Um tempo depois Eu nunca disse isso Para vocês Um tempo depois Ela me liga De outro número Pensando que eu não ia atender Eu tinha atendido Se ela tivesse ligado O mesmo número Eu atendi Aí ela disse Que agora sim Ela estava sendo Castigada por Deus E estava precisando De ajuda Agora o senhor pode Mandar aquela missionária Aqui de novo Que o senhor vai ver Como é que eu estou Eu já não moro Mais naquela casa Nós tivemos que vender Aquela casa Eu moro de aluguel Na verdade Eu estou morando aqui Quase que de favor Porque eu estou A minha irmã Me deu um quartinho Para me morar aqui Para me pagar Só duzentos reais Para ajudar na energia E na água E eu disse a ela Minha irmã Eu vou ser muito sincero Com você Eu vou dizer O que é que eu estou Sentindo aqui No meu coração Eu não vou lhe ajudar Porque o que eu estou Sentindo aqui Deus está tratando Com você E eu não vou meter A mão nãos Não sobra para mim E não ajudei Fiquei com o coração Doendo Mas não ajudei Porque eu tenho pedido A Deus E eu creio Que vocês também Têm pedido Que Deus nos ensine A andar Onde Ele quer Porque andar com Deus É fácil E ao mesmo tempo É difícil Porque às vezes O nosso coração enganoso Quer nos mandar Por caminhos Que Deus diz Por aí não É por aqui É por aqui Vá por aqui E você quer ir por lá E Deus diz Não rapaz É aqui Eu estou mandando você Ir aqui Aqui É assim ou não é? A gente ama Quem não deve ser amado A gente se entrega Para quem não merece Essa entrega A gente abençoa Quem não precisa ser abençoado Ou então não deve ser abençoado Porque tem um tratamento De Jeová na vida dele Ou dela E por aí vai Então diante dessas coisas Nós temos que aceitar Essa palavra aqui Que nós podemos planejar Mas quem realiza É Deus É Deus que realiza É Deus que faz Porque nós podemos ver Na história bíblica Eu estou falando Da história da bíblia Porque Deus Ele é tão sincero Ele é tão puro Que ele não escondeu Nada de ninguém Deus não escondeu O pecado de Davi Deus não escondeu A fúria de Moisés Deus não escondeu Que Moisés matou o egípcio Deus não escondeu Deus não escondeu Nem a fraqueza De Jesus Cristo Sim Jesus Sim Jesus teve aquele momento Que ele ficou pai Ele temeu a morte Deus podia dizer Não meu filho Foi para a cruz Eu não vou mostrar ao povo O que foi que ele passou Não Mas a bíblia Mostra a sinceridade De Deus Mostrando o seu filho No Getsemane Pai Se possível Afasta de mim Esse cálice Como também Deus não escondeu Os não os que ele deu Você sabia Que quando Moisés Tirou o povo Do Egito Para levar Para a terra prometida Ele queria ir Por um caminho Por onde ele tinha vindo E Deus fez ele voltar E entrar naquele desfiladeiro Chamado Baal Zéfonri Pairote Foi Deus que botou ele ali Porque o mar vermelho Estava ali Ali era um lugar Que para um lado Era a montanha Para outro lado Era a montanha Aqueles milhões de pessoas Entraram naquele desfiladeiro E atrás Vinha a poeira Do exército de faraó E Deus queria mostrar Para eles ali Que a angústia deles Com medo de serem alcançados Pelo exército de faraó Seria resolvida por Deus Através de Moisés Porque Deus queria honrar Ele dizendo Ergue O que é que tu tem na mão É um cajado Levante e ordena E o mar vai se abrir Alabaçudecante Alaba cantera Deus queria mostrar O poder dele Como é que Deus Vai mostrar o poder Se eu estou medindo Forças com ele Meu Deus Que palavra Como é que Deus Vai trabalhar na vida Até das pessoas Que eu amo Se eu estou querendo Fazer o contrário Do que ele está fazendo Mas como que eu vou saber Diga a ele Deus não me deixe errar Deus não me deixe abençoar Quem não merece Não me deixe abençoar Os ingratos Que são o Senhor Castigados por ti Os mentirosos Que são castigados por ti Não me deixe abençoar Aqueles que não merecem Deus Eu não quero errar Eu não quero Deus Atrapalhar o teu agir O teu trabalhar Nós temos que pedir isso a ele Eu reconheço Deus Que eu posso planejar Mas reconheço Que quem realiza É o Senhor Não me castigues Se as vezes Pela minha fraqueza humana Pelas minhas limitações Eu meto a mão Não devia Só diga Tira a mão daí Estou trabalhando Fala comigo em palavras Fala comigo em sonhos Você pode prestar atenção Preste atenção Irmãos Comece a prestar atenção Igreja Daqui para frente Preste atenção Como é que Deus trabalha Como é o agir de Deus Como é que ele trabalha Na vida das pessoas Você vê um ingrato Daqui a pouco Vê ele na peia Pode prestar atenção As pessoas Que fazem gratidão Com você Não passa Nenhuma Sem passar Pelo chicote De Jeová Todas passam E Deus está assim Parece que o mundo Está perto Deus está perto De botar um fim Nisso aqui Eu até creio Que o arrebatamento Da igreja Está próximo De acontecer Sabe o que Deus está fazendo Ele não está demorando Mas não Não demora mais É ligeiro Eu estou vendo agora Antigamente a gente esperava Muito tempo Para Deus fazer Mas Deus agora está com pressa Alguém faz uma coisa Contra um filho dele Uma filha dele Olha A peia vem logo em seguida É ligeiro É ligeiro Eu digo porque eu tenho visto Como Deus tem trabalhado assim Então a mensagem de hoje é O planejar pode ser teu Aleluia Mas o realizar é dele E quem é dele Diz Deus Só deixa eu fazer Aquilo que o Senhor quer Se o Senhor não quer Não deixa eu meter a mão Se o Senhor não quer Não deixa eu entrar Onde não devo Aleluia Eu quero fazer A tua vontade Mesmo que doa Mesmo que eu sofra Mesmo que eu pague o preço Mesmo que eu fico olhando Mas eu quero o Senhor Contemplar a tua glória Na minha vida E quero obedecer A tua voz Porque eu quero É morar no céu Eu não quero perder A minha salvação Por desobediência Ou por rebeldia Eu quero morar no céu Eu quero estar com o Senhor Eu vivo para ti Temos que dizer assim Eu e vocês Eu estou falando aqui Mas é nós Eu vivo para o Senhor Eu coloquei a minha vida No teu altar santo Como holocausto vivo Então dirije a minha vida Eu te amo Eu tenho o teu santo espírito Mas eu ainda sou carne Não fui arrebatado em glória Sou carne ainda Diga para Deus Eu sou carne ainda Então Deus me orienta Para fazer aquilo Que o Senhor gosta E aceitar aquilo Que o Senhor quer Que seja feito E acabou Deus tira pessoas Da nossas vidas Às vezes a gente Fica reclamando Fica chorando Entra em depressão Noites de sono perdida A gente fica se lamentando Ah porque fulano me deixou Ah porque não sei o que Porque eu amava O que é isso Porque aquilo Porque eu gostava De estar perto Você podia gostar De estar perto Mas a pessoa Não gostava De estar perto De você Não Ela foi embora Porque não gostava De estar perto De você Agora se você Quer ela de volta Ore Mas ore Dizendo Só traga Se for transformado Só traga Se vier Para me amar Porque voltar Para me fazer Sofrer Fique lá Pode ficar lá Porque eu fico aqui Com Jesus Sempre com ele Em todos os momentos Em todos os instantes Porque se eu peço a Deus Eu sou filho dele Você é filho E filha de Deus Se eu peço a Deus Insistentemente Para ele ouvir A minha voz Para ele Consolar meu coração Para ele Me restituir Aquilo que eu perdi Eu não sei Se o que eu perdi Voltando Vai me fazer feliz Ou vai me fazer sofrer Nem você sabe também Porque tem muita mulher Que desejou O marido de volta Orou Pediu Mas quando o marido Voltou O sofrimento Foi tão grande Que ela disse Homem Antes ele tivesse ficado Era lá Por quê? Porque Deus fez A vontade do teu coração Para mostrar a você Às vezes Deus faz Sabe? Eu vou trazer de volta Toma Está aqui Toma Você não está pedindo Está aqui Aí Deus ficou olhando Aí você começa a sofrer Diz Está vendo aí Por isso que eu não queria Te dar de volta Aí você pediu tanto Que eu tive que deixar Eu tive que permitir Para você entender Que não era isso Que eu tinha para você Eu tinha algo melhor Você sabia que quando Samuel Recebeu os anciões de Israel Chegaram para ele O profeta Samuel Filho de Ana O profeta O juiz O sacerdote Ele foi chorando Para os pés de Deus E disse assim Deus Eles estão rejeitando Estão rejeitando a mim O que era que Deus Estava dizendo Ele estava dizendo Eles não estão rejeitando Você Não estão rejeitando A mim Porque você É meu representante Você é meu profeta Meu juiz Meu sacerdote Eles não tem rei Agora estão pedindo Um rei Eles não acreditam Que eu posso Transformar a vida Dos teus filhos E fazê-los Tão poderosos Como você Agora diga para eles Que você vai ungir Um rei sobre eles Agora esse rei Vai cobrar imposto deles O povo não pagava imposto Esse rei Vai cobrar imposto deles E vai mandar seus filhos Para morrerem Nas guerras E foi o que aconteceu Aí Samuel disse Ah Então eu pensei Que eles estavam rejeitando a mim Não Estão rejeitando a mim Disse Deus É a mim que eles estão rejeitando Porque você é meu representante Se você é meu escolhido E eles rejeitam Você estão rejeitando A quem é a mim E Samuel Disse ao povo Olha Deus mandou dizer Que vocês querem um rei Tudo bem Vocês vão ter um rei Agora não esqueçam Que esse rei Vai pegar seus filhos Formar um exército Colocar eles na guerra Vão morrer na guerra E vocês vão pagar imposto Para manter essa guerra E manter esse reino E o povo quis E teve um rei Saúl O primeiro rei de Israel Que foi um desastre Se não fosse Davi Levantado por Deus Segundo o coração de Deus Aquele povo Não tinha suportado não Olha Rosa Souza Gama Dizendo Verdade pastor Eu já fiz isso Voltei com meu ex-marido E foi pior Deus sempre confirma Que eu estou pregando Louvado seja o nome de Jesus Por isso Então a minha vontade Deus Eu quero que seja Tua vontade Que os planos Que chegarem ao meu coração Venham do teu coração Pai Essa deve ser Nossa oração E a gente tem que falar Para Deus Como Davi falava Porque Deus se agrada Diz Senhor Sou pequenininho Sou frágil Meu tempo Aqui na terra Não é muito longo Então não me deixe errar muito não Não me deixe errar muito não Chega Senhor Com força Na minha vida Impedindo A minha insensatez Impedindo aquilo Que eu vou fazer Que não te agrada Aí você diz Aê pastor Eu já errei tanto Parabéns Para você e para mim Porque eu também já errei demais Demais Me diga uma coisa Deixa eu perguntar para vocês Que hoje eu estou querendo interagir Com os filhos de Deus As filhas de Deus aqui Você já teve raiva de você mesmo Porque você errou? Já? Que a minha mulher Minha esposa Minha neguinha Já aconteceu dela dizer para mim Amor não fica assim não Eu disse Não eu estou com raiva de mim Estou com raiva de ninguém Eu estou com raiva de mim Porque eu podia ter evitado isso E aí Deus usa ela para me consolar Dizendo Vamos trazer um cafezinho para mim amor Deus usa ela para me consolar Dizendo Será que não era Necessário você passar por isso? Como Jesus passou em Samaria Eu acho que era Olha aqui os irmãos Tudo dizendo Ah meu Deus Graças a Deus Eu pensei que era só eu Já pastor Já teve raiva de mim Olha aqui a Roma Dizendo já sim Já teve raiva de mim Já tive raiva de dizer Deus para que Por que que eu fiz isso? Para que que eu fui meter Minha mão nisso? Para que que eu me meti nisso aí? Para que que eu fui mexer com isso? Eu não precisava Estar mexendo com isso Não tinha necessidade nenhuma Por que Deus Que eu fiz isso Deus? Louvado seja o nome de Jesus Sacida de Macaébuto Várias vezes Pastor já teve raiva de mim Por fazer coisas Que não devia ter feito Pois é Está vendo como é bom Interagir com vocês? Como é bom a gente ouvir Porque isso aqui Nessa quantidade Que está aqui Conforta meu coração Para me dizer Deus Ainda bem que o Senhor Ainda bem que o Senhor É compreensivo Ainda bem que o Senhor Entende seus filhos Porque se não Pai Como seria isso aqui? Como seria Essa vida Pai? Se não fosse A tua compreensão Como viveria a gente No meio disso tudo Deixa eu contar a história Para vocês Só para a gente trazer um hino Aqui Louvar a Deus Morador de rua Que eu amava Amava não Eu amo ainda Ele está por aí Não sei nem onde é que ele anda As pessoas que são viciadas em drogas Elas são profissionais E mentir Nunca esqueça isso As pessoas que são viciadas em drogas Elas são mentirosas Mas são mentirosas E pensa que sabe mentir Porque para Deus ninguém mente Irmãos Elas mentem tanto Elas inventam as histórias Meu Deus do céu Vou contar duas histórias Bem curtinhas Primeira história Chegou um cara lá em casa Quando eu morava lá Na outra casa Chegou e disse Minha filha morreu em Natal Eu trabalho na Caerne A Caerne é a companhia de água e esgoto Aqui do Rio Grande do Norte Eu trabalho na Caerne Minha filha morreu em Natal E eu não posso trazer o corpo para cá Eu queria sepultar ela aqui Para ficar mais perto da gente Aí pastora Jossa Net É uma pulga atrás da orelha Pense de uma mulher esperta Uma mulher que Sabe Logo ela lidou muito tempo com educação Com crianças do pet Então ela é muito esperta com relação As pessoas estão falando Ela está olhando assim E é raro ela não adivinhar se é mentira Quando ela diz Amor isso é mentira Pode ir atrás que é Ela me catocou por trás assim E mesmo assim Eu enfio a mão no bolso E dei um dinheiro àquele homem Para ajudar ele Trazer aquela criança morta de Natal Irmão Seis meses depois A mesma pessoa Chegou na nossa casa Com a mesma história Seis meses depois Ele falou comigo Era o mês de junho Agora era dezembro E ele chegou Minha filha morreu em Natal Do mesmo jeito E eu falei Rapaz você não enterrou Aquela menina ainda não Até hoje você não fez O sepultamento dessa menina Ele ficou assim Vamos ver essa história Você já me contou Há seis meses atrás Em junho você me contou isso Agora dezembro Você chega com a mesma conversa Ele baixou a cabeça E foi embora Essa é uma história A outra história Um morador de rua Que eu sempre gostei Gostei muito dele Tive muita amizade com ele Eu gosto muito de conversar com eles Até para entender eles A história da vida deles Ele chegou e disse Tenho tanta vontade De ver minha mãe Ele disse Sua mãe mora onde? Mora aqui em Barauna Aí na hora que ele estava Falando Barauna Barauna é pertinho aqui Quarenta quilômetros Aí ele disse Mas me disseram Que ela está na casa Da minha irmã em Apudi Aí já aumentou Para setenta e cinco quilômetros Mas eu tenho tanta vontade De ver ela Eu tive um sonho com ela Rapaz Ele está sofrendo Ele é crente Essas expressões Acordei na madrugada Orei na madrugada É coisa de crente O cara se desvia Mas continua Usando o mesmo linguajar Eu disse Por que você não vai ver sua mãe? Eu não tenho dinheiro Pastor Eu sou morador de rua Falei Não Eu vou dar a passagem Para você e voltar Agora não vou dar o dinheiro A você não Vou dar o dinheiro Para você comer na estrada Alguma coisa Vou falar com o rapaz Do alternativo E vou pagar a passagem Para você E ver sua mãe Ele leva você e traz Se você quiser vir Se você quiser ficar lá Você fica Está certo Após ele foi lá Conseguiu o cara Do alternativo Que aqui em Monsora Tem muito alternativo Faz essa região Do alto oeste Todinha aqui Trouxe o rapaz Naquela época Eu perguntei Quanto que era O rapaz disse É sessenta Para ir Sessenta Para voltar Eu tome Cento e vinte Para você levar ele Trazer E peguei para ele Falei Tome Cinquenta Para você comer na estrada Vá ver sua mãe E se ela pedir Para você ficar Do lado dela Fique E pare de usar droga Homem Vá ser homem Vá ajudar sua mãe Ele saiu No alternativo Menos de duas horas Depois o rapaz Do alternativo Voltou Com o carro Cheio Passageiro Chegou Encostou Eu estava até Fazendo o culto Do lar Ele parou na porta Adriana Carina Pastor Aquele rapaz Do alternativo Do morador de rua Está aí fora Eu peguei Botei uma música Saí Fui falar com ele Ele disse Olha aqui Seu dinheiro Olha como ele era honesto Me devolveu Os cento e vinte Está aqui Seu dinheiro Pastor Eu sou crente Pastor Mas sou Não vou ficar Com seu dinheiro Não Aquele cabra Entrou no meu carro Quando chegou lá Na frente Ele disse para mim Que ficasse com cinquenta E desse setenta Para ele Que ele ia ficar na cidade Que ele não ia mais viajar E eu disse Não Você vai ficar aí E eu vou lá Devolver o dinheiro Para o pastor Porque eu não vou pegar Essa carga simples Sobre mim não Rapaz Está vendo Eles inventam histórias E a gente Com coração bondoso Quer ajudar É por isso Que não pode fazer isso Sabe como é que eu faço Quando eles querem Viajar Eu compro a passagem Na empresa Na rodoviária Porque ele não pode pedir O dinheiro de volta Para o motorista Levo ele Boto ele dentro Do ônibus O pastor Compra bolachinha Arruma A feirinha dele Para ele comer na estrada Quando ele está Dentro do ônibus Aí eu dou um dinheirinho A ele Para parar num restaurante Alguma coisa Comer alguma coisa Porque se não for assim Ele não fica Ele não fica Eles não podem pegar dinheiro Eu me lembro De um morador de rua Que eu Ele foi para Para A clínica em Fortaleza Se tratou lá Veio Quando chegou Caiu nas drogas de novo Pediu para voltar A passagem de Mossoró Para lá Era cento e poucos reais Eu dei duzentos A ele Botei ele na porta Assim da rádio Na porta Liguei para a alternativa O cara Eu passo Jair Para pegar ele Botei ele na porta Enquanto eu entrei Na rádio Fui dar um alô E voltei Ele já não estava mais Já tinha que comprar droga Então a gente A verdade é que a gente Só aprende com essas Essas coisas Hoje a mensagem inicial Do culto do lado E hoje Foi exatamente Para interagir com vocês E dizer assim Cada dia que passa Nós precisamos pedir Mais e mais A direção de Deus É ou não é? Pedir a direção de Deus Eu vou trazer um louvor aqui E vou voltar com um conselho E você vai ficar impactado Vamos trazer o Marco Antônio cantando Mas a sua irmã Quem me vê assim cantando Eita glória Quem vê você cantando Não sabe o que Deus fez Para mudar a sua vida Eita Jesus Cristo Tu és o nosso Deus Quem me vê assim cantando Não conhece O tamanho da minha dor Quem me vê assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho me furou Quem me vê assim cantando Quem me vê assim cantando Fiz uma abertura bem Interagindo com eles Não conhece minha história Não sabe das noites Vem claro pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo Deus escrevendo a minha história Mas hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem te ver assim cantando Não conhece O tamanho da tua dor Quem te ver assim cantando Não sabe quantos espinhos No caminho te furou Quem te ver assim cantando Não conhece tua história Não conhece tua história Não sabe das noites Em claro pra cantar agora Noite chorando Noite gemendo E Deus escrevendo a tua história Mas cada lágrima Mas cada lágrima que você derrama Ele vai enxugar Teu pranto Faz cessar E a vitória vai chegar E muito em breve Tu irás cantar O hino da vitória E hoje estou aqui Em nome do Senhor E cada lágrima que eu derramei Ele enxugou E hoje estou aqui Ele me levantou E hoje estou aqui Deus me abençoou E hoje estou aqui Cantando o hino da vitória Sou mais que vencedor Quem me ver assim cantando Se você tem promessa de Deus Pode se alegrar Porque Deus é fiel E o que Ele falou O cumprirá E se a prova for grande E vier a morrer Vai ter que ressuscitar Pra Deus cumprir com a promessa Porque Ele não falha Ele é Jeová Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar Se Deus prometeu Se Deus prometeu Que vai te levar Pra algum lugar Você irá Se Ele disse Que tem uma cadeira Pra você Nela você Sentará E se Ele falou Que vai te abençoar Na terra A benção virá E o que Ele disse Que você vai ser Você será Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar O que Deus te prometeu Ele vai cumprir Ninguém impedirá Ninguém toma Ninguém tira Ninguém E cancelará O que Deus prometeu É propriedade E tu É compromisso De Deus Pode se avançar Porque é teu É teu É teu Promessa de Deus É prego batido Em ponta virada Ele passa por cima De quem estiver na estrada Querendo a promessa Atrapalhar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar Promessa de Deus É decreto assinado O que Ele assinou Está decretado E não há borracha Que possa pagar E não há borracha É A paz do pão da vida Eita glória Vem de vende Com essas de Deus É decreto assinado Pastor Angela A paz do Senhor Jesus Oh glória a Deus A paz do Senhor Pastor bom dia Bom dia irmãos A paz do Senhor Jesus Não está bonito Estamos até combinando Pastor Mandar um abraço carinhoso Cheiro A gente está de Assuma A gente está de Assuma E não foi convidado não Porque eu nem falei com ela hoje Foi verdade É É Jesus que é bom Glória a Deus Dovado seja o nome de Jesus É mesmo Deus abençoe irmãos O sábado cheio da presença de Deus Nossa alegria está com vocês Nesta manhã Querida Angela Silva Irmãos Amados Cavaldenice Milvânia Maria do Carmo Oi Muito bem amados Agradecer aqui a Andrea Tucci O que a Andrea está dizendo Ela colocou aqui Pastor Esse é meu propósito Que fiz com a casa do pai Toda venda que entrar Eu vou colocar os 10% Agora tenho uma dúvida Vou congregar com o pastor Henrique Meu diz Minha oferta Tem que ser lá É Se você congrega com o Henrique Você tem que dar o diz Minha oferta aí Se você tem propósito Com a casa do pai Você manda pra cá Né Quem tem propósito Com a casa do pai Manda pra cá Nas contas que estão aqui Agora se você congrega Em alguma igreja Pão da vida Você manda Você entrega no seu pastor aí Mas você congrega online Mande pra cá Por quê? Porque a despesa pesada Está aqui Inclusive nós estamos ajudando Ainda a igreja de São Paulo Todo mês nós mandamos Uma ajuda financeira Para complementar Porque a igreja de São Paulo Não consegue se manter ainda A despesa do pastor Combustível Alimentação Casa alugada Pré-de-alugado Energia Água Né Tudo Tudo Todas as despesas A igreja não consegue se manter Então sai daqui Não só para a de São Paulo Como também para outras igrejas Pão da vida Que sai daqui Para manutenção Como nós vamos abrir Em Salvador Vamos abrir Em Em Alagoas Né A igreja de Blumenau Também precisa de uma ajuda Ainda Está precisando A gente manda Então aqui é onde tem A grande despesa É aqui Amém Agradecer aqui A Marilene dos Santos A paz do seu pastor E segue parte O meu diz Marilene Deus abençoe Dê um beijo Na irmã Aparecida Diga a ela Que eu amo ela E amo vocês Rosiane Garcia Pastora Colocou a paz Senhor Pastores Minha oferta de amor Propósito com Deus Para a casa do pai Pastor Ore por um valor Que tenho a receber Está atrasado Para que Deus opere Nessa causa Amém Ore por minha amada família Rosiane De terra rica No Paraná Oh Deus Abençoa tua filha Rosiane Destrava Senhor Esse pagamento aí Para tua filha receber Deus Para que ela saiba Que tu és Deus A pressa Deus em atender O desejo do coração Da tua filha É o que eu te peço Meu pai No santo nome De Jesus Cristo Amém Aqui agora Nossa querida irmã Cristiane Ferreira Da Silva Pastora Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa E depois fazei prova De mim Nisto Diz o Senhor Dos exércitos Se eu não vos abrir As janelas do céu E não derramar sobre vós Uma benção tal Até que não haja lugar suficiente Para as recolhentes Aí ela colocou Dízimo da velha e Silva Pisos industriais Glória a Deus Esse casal é dizimista Fiel da pão da vida Deus tem abençoado A vida dele Ela tem um testemunho lindo Se a irmã quisesse contar A Cristiana Eu ia colocar Se quiser gravar um áudio Porque eles ficaram sem nada Graças a Deus Hoje eles tem essa empresa E tem uma casa lotérica Lá na cidade deles E tem prosperado Deus tem abençoado Porque eles são fiéis Mas ficaram sem nada Depois de sair de uma amizade Lá uma sociedade Nada funcionou Mas Deus é fiel E deu a eles A benção de Deus Para isso Como Deus é grande Glória a Deus Edenius Miller Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua família Neide Fernandes Todos vocês aí Val Santos Nádia Brolo Muito bem Eu falei que ia trazer Um conselho aqui E que esse conselho Seria um conselho Que iria Mexer com os irmãos Porque É uma coisa que acontece Muito na vida dos crentes Uma irmã amada Ela mora em outro país Não vou dizer qual é o país E ela disse Pastor Se o senhor quiser comentar Comente Pode comentar Porque eu sei que outras pessoas Passam por isso Mas Não fale nomes Porque A minha família Toda escuta o senhor E eu acho que Quase todos são Ofertantes Desimistas dessa obra Essa irmã Ela passou por uma separação E foi embora Para outro país E essas irmãs Você sabe Pastora Ângela Irmãos queridos Amadas irmãs Que quando essas pessoas Saem assim Para outro país Depois de uma Separação Elas vão Arrebentadas Elas vão O coração Ela disse Olha Eu chorei demais Naquele avião Chorei demais Porque eu sabia Que a cada A cada segundo Eu ficava metros E quilômetros Longe de casa Dos meus filhos Da minha mãe Do meu pai Eu fui uma pessoa Que me casei Aos 26 anos de idade Eu não queria namorar Porque cuidava do meu pai Meu pai é paralítico E quando me casei Arranjei um grande problema Porque meu esposo Não entendia Eu dar banho Do meu pai Lavar as partes íntimas Dele Trata ele como um bebê Ele tinha ciúmes Do meu pai Meu pai Coitado Não sabia nem O que estava acontecendo Mas mesmo assim Nos olhinhos dele Eu podia ver a gratidão dele E saber que eu estava Cuidando dele daquela maneira E meu pai faleceu E houve a separação Devido a uma traição Da parte dele E como eu tinha parado De trabalhar Para cuidar do meu pai E agora era só Uma dona de casa Depois da separação Ele ficou dando Um pão minguado Um dinheiro Que não dava Para a gente se manter E eu disse A minha mãe Vou embora Uma prima minha Tinha vindo embora Ela disse O país E eu vim embora Porque já tinha Uma promessa de emprego E para a glória De Deus Quando eu vim Para cá Para esse país Cheguei aqui Fui cuidar De um casal De idosos E eu já tinha Experiência Com meu pai Experiência prática Muitos anos Cuidando dele E quando aquela família Daquele país Se reuniu Ela Disse para mim Se eu sabia Cuidar de idosos Eu disse Eu sou enfermeiro Eu aplico injeção Eu sou tudo O que você pode pensar Cuidei do meu pai Tantos anos Até ele falecer E eles me empregaram E já Nos primeiros meses Eles começaram A me abençoar Tremendo Até um transporte Para mim Compraram Me ajudaram Com o transporte Me ajudaram A morar perto Da casa deles Queriam que eu morasse Na casa Eu morei até alguns meses Na própria casa Dos pais deles Porque eles amavam Os pais E me ajudaram demais Porque vi o carinho Que eu tenho Pelos pais deles Então fui muito Abençoada Financeiramente E comecei a abençoar Reformei a casa Da minha mãe Comprei um terrentinho Do lado da casa dela Que era um sonho dela Mandei buscar Meus filhos E agora Depois de tantos anos Morando nesse país Meu esposo Que foi viver Com outra pessoa Essa outra pessoa Deixou ele E ele pediu Para vir morar Comigo e com os filhos E os filhos Querem que ele venha E eu Estava até pensando nisso Porque também Não arranjei ninguém Não quis ninguém Não me envolvi com ninguém Até dei uma namoradinha Aqui Mas foi coisa rápida Não teve nem nada íntimo Foi apenas um conhecimento Mas meu coração Estava fechado Pela decepção Pelas dores Estava me dizendo E quando eu estava Com tudo pronto Meu ex-esposo No processo De tirar passaporte E tudo Uma amiga minha De longas datas Do meu tempo De adolescente Liga pra mim E diz Fulana Eu vou te dar Uma notícia Vou te dar Uma notícia Porque Você já sofreu Tanto E eu conheço Teu coração E não quero Que você Seja enganada Eu pensei Tanto Em falar isso Pra você Mas eu Não sabia Se falava Porque O que eu pensava Era que eu ia Provocar dor A você Mas Eu me coloquei No seu lugar E pensei Se fosse eu Eu acho Que ela me contava Pela nossa amizade De longas datas E naquela hora Eu fiquei impactado E falei Conte logo Pelo amor de Deus Eu estou aqui Morrendo de ansiedade E ela disse Prometa que você Não vai ter raiva de mim Prometa Eu prometi a ela E ela disse Olha Seu marido Está indo pra aí Mas ele tem um caso Com sua irmã E sua irmã Está grávida dele Você pode levar ele pra aí Mas sabendo disso Porque eu não vou deixar você enganada Porque se você levar ele pra aí Quando chega aí Sober disso Vai ser outra separação Vai ser difícil Você deixou a primeira vez Porque não suportou a traição E aí ela Diz que começou a chorar na hora E falou Meu Deus E aí ela disse Como eu acompanho o senhor Todo dia Todo dia Pastor Não perco Porque eu cuido de idosos Então E os idosos Que eu cuido São de língua portuguesa Então eles entendem Tudo que o senhor fala A mulher que eu cuido aqui Ela gosta demais De ouvir o senhor Ela diz até Que o senhor Parece muito Com Um avô dela E eu agora O que eu estou pensando É o seguinte Meus filhos Estão sonhando Com a vinda do pai pra cá Planeja Quando papai chegar a isso Quando papai chegar a aquilo Papai diz Mas eu não quero Que ele venha Porque se ele vier Mais uma vez Eu vou ter que deixar ele Ir pra outro canto E o que passa Na minha cabeça De ir embora E não dar mais notícia O que é que eu faço E eu falei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu falei pra ela Minha irmã Você tem Todo o direito De tomar a decisão De não querer Ele perto de você Todo o direito Todo o direito A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja que me acompanha Sabe que eu sou um pastor Que sempre Desaconselhei Separação Não gosto Porque Deus O projeto de Deus É a família Mas também Eu entendo Que Deus Por nos amar Ele não quer Que a gente Viva um jugo E eu quero pegar aqui Mais uma vez A palavra Pra dizer Que o que eu estou ensinando Não está fora da palavra Está na palavra Porque as vezes Eu posso dizer Nossa Pastor Chico Pensei que pastor Chico Era isso Era aquilo Mas está dando esse conselho Pronto Vou mostrar pra vocês Na palavra 1 Coríntios 7 Versículo 15 Lê aí pastor Presta atenção Se eu não estou Dentro da palavra No conselho Que eu dei a ela 1 Coríntios 7 15 Mas se o descrente Se apartar Aparte-se Porque neste caso O irmão Ou irmã Não está sujeito A servidão Mas Deus Chamou-nos Para a paz Ele se apartou dela Foi lá Viveu com outra mulher Pintou Bordou E agora Quer vir pra perto dela E aí Nessa situação De deixar no Brasil A irmã dela Grávida A irmã Também passou Por uma separação Eu nunca vi Tanta separação Meu Deus do céu Eu disse a ela Eu disse a ela Minha irmã Violentar o seu coração Se automutilar Emocionalmente Emocionalmente Eles já são adultos Todos os dois Estão trabalhando Também Vão visitar o pai Quando quiser Você vai ter que contar Porque senão Eles vão ficar com raiva De você Eles vão atribuir A distância Que vai se manter Entre eles e o pai A você E ela disse Ainda bem Que eu não mandei O dinheiro Para comprar passagem Senão ele vinha A si mesmo Eu disse Olha Se você fosse Minha filha Minha filha Se fosse a pastora Ângela Ou qualquer outra Filha minha O meu conselho Seria assim Se isso Vai lhe fazer mal Se isso Vai lhe fazer Sofrer Se isso Vai trazer Pesar O seu coração Não faça E os filhos Vão entender Né, paixão É, porque Imagina aí, pastora Imagina aí Você está bem Depois de ter saído De A ferida Ter cicatrizado Daquele momento Difícil Porque Segundo ela Ele era um homem Que não aceitava Ela cuidar do pai Ela disse Era um negócio Para cuidar do pai dela Era uma luta Porque ele não aceitava Você imagine agora Você trazer Ele para dentro de casa Está certo Que ele é o pai De seus filhos Mas trazer ele para dentro de casa Nessa situação Aí você ficar olhando Para aquele homem Talvez sem deixar ele Encostar em você Não vai querer Que ele tenha nada com você Fique lá Se vire E aí Alguém pode dizer Será que tem algum pastor Ousado Para dizer Que ela deve aceitar Que ela deve suportar Que ela deve isso Mas será que ele dizia Para as filhas dele Ele mesmo Aceitaria uma situação Como essa Estou vendo aqui Comentários de irmã Dizendo Eu não queria mais não Dizendo assim Que todo tipo de traição Já dói Sendo com uma pessoa Se ela quisesse Se ela dissesse Não para mim tudo bem Eu já não tenho mais nada Com ele Pode vir Fica aí Aluga um canto para ele Vai morar lá Aí se ela tivesse Esse pensamento Eu dizia Não meu irmão Se isso não fosse afetar você Na sua vida pessoal Na sua vida Até com Deus Não tinha problema Mas a questão é que Está lhe fazendo mal Está lhe fazendo sofrer E nós não vamos fazer Aquilo que vai nos fazer Sofrer meu irmão De jeito nenhum Vai me fazer sofrer Eu posso evitar Posso Então vou evitar Vai me fazer sofrer Vai Então isso aqui É algo que Deus Quer para mim Não Não é algo que Deus Quer para mim Então pronto Estou fora Estou fora Acabou sim Né Pastor Eu tenho testemunho aqui Deixa eu trazer Tem da irmã Silvana Lima Lá de São Paulo Dois testemunhos Mostra aí pastor A foto desse gatinho Para os irmãos Entender esse testemunho Olha que gatinho Esse mais bonitinho Ela colocou assim Muito lindo A paz do senhor Pastor Chico Pastor Ângelo Eu gostaria muito De contar meu testemunho Um olho ungido Meus pais tem um gatinho De estimação Ele tem três meses E no fundo da casa Da minha mãe Mora minha tia Ela tem cachorro pitbull E esse cachorro Pegou o gatinho pela boca Balançava para os lados Minha tia e minha mãe Ficaram desesperadas Aí minha tia Conseguiu tirar o gato Já bem debilitado Minha mãe ligou para mim Chorando muito Que o gatinho Não queria comer Só ficava deitado Pastor Fui na casa da minha mãe Passei o olho ungido No gatinho Orei Pastor Ele deu uma espichada Levantou Já foi comer Bebeu água Minha mãe ficou tão feliz E dizia ao meu pai Olha que lindo Ele já está comendo Graças a Deus Pastor Eu sei que é um gato Mas Deus estava dando Livramento por algo Que poderia acontecer Na família Fiquem com Deus Bom dia Aí logo depois Ela colocou Essa foto aí Pastor Olha que forte Ela colocou assim Contar um testemunho Pastor Também do olho ungido Meu pai Nasceu esse nódulo No pé Ele nem conseguia andar Passei o olho ungido No pé do meu pai Graças a Deus Muxou Porque o médico Devido a diabetes Ele estava em observação Por conta da diabetes Como estava aí Mas Graças a Deus O olho ungido De São Paulo Deus abençoe a você Por esse testemunho Maravilhoso Sim Irmã Fabiana Maria Vou procurar aqui Te dar um oi Tá bom Regiane Ferreira Deus abençoe Paula Regina Tem um pedido de orientação Pastor Não vamos identificar Até pelo Pelo conteúdo Do pedido Que diz assim A paz do Senhor Me tire uma dúvida Meu filho está privado De liberdade E eu levo um kit Para ele Nesse kit Pode levar Massos de cigarro Mas ele não fuma Pastor Mas ele usa esse cigarro Para trocar Por coisas lá dentro Vou voltar No curto Tá do lado Lá já a gente Dia vai brincar com você Tá bom Ele está aqui no estúdio Pastora Diga Pega aqui Davi amor Aí colocou Vem cá para o povo ver você Dê um oi para os irmãos Chega Vem cá para os irmãos Ver você Aqui ó Vem cá Para os irmãos olhar em você Vem cá para os irmãos Ver você como você é bonito Vem cá Aqui ó Ali ó Olha para aquela câmera ali Olha o Davi Filho do pastor Gabriel Batley Essa coisa fofa Toca a trombeta aí Para você mover Perfeito Um talento E aí ela colocou Peraí que a pastora A gente está falando Peraí De que vai descer com você Aí ela colocou assim Ele não usa pastor Mas nesse kit Pode levar os maços de cigarro E lá eles usam cigarro Para troca Por coisas lá dentro Ele dá o cigarro Para quem fuma Em troca de alimentos Doce Essas coisas Eu não acho isso certo Pastor Mas eu não sei se estou fazendo Correto de não levar Me oriente por favor Vamos descer com a etiqueta É uma situação muito difícil É uma situação difícil Porque a gente sabe Que na prisão Atrás das grades Existem leis Não é verdade? Existem leis E a A moeda de troca Na cela Além de dinheiro É muitas outras coisas Alimentação Eles olham muito Essa questão de alimentação Né? E O que você vai dizer Para uma mãe De um presidiário Um filho preso Trancado ali Com homens De facções criminosas E aí? Como é que vai ser? Meu Deus do céu Aí se você Disser a essa mãe Mãe não leve não E o filho dela Vai padecer lá dentro Porque ela não leva Meu Deus Que situação difícil É muito difícil É muito difícil O cigarro O cigarro comum Não 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 é uma coisa assim Que é crime É liberado o uso Né? Então se isso Traz paz ao seu coração E saber que aquilo Vai ajudar Seu filho lá Num relacionamento dele Com os outros presos Você vai ter que fazer Infelizmente Não tem Eu não vou aconselhar você A fazer o contrário Porque se eu lhe aconselhar isso Eu estou dizendo Que você fique com sofrimento E eu com conselho Que ele dei Tem gente que vai dizer Não, não pode Não sei o que Mas vai lá Vá para o lugar dela Vá para o lugar dela Não fique julgando Segundo a sua justiça Não Porque a sua justiça E a minha Diante da palavra de Deus É trapo de imundícia Eu Não seja fariseu Hipócrita De querer que uma pessoa Faça algo Que não vai prejudicar O filho dela Vai ajudá-lo na prisão Ele já Ele não fuma Mas ele usa aquilo ali Como moeda de troca Pelo apoio Não é verdade? Por outras coisas Alimento Se ele não usa Cigarro também Não usa drogas O meu filho ficou na prisão Johnny E nunca usou drogas lá Pelo contrário Ele ganhou almas Para Jesus lá Ele fez a obra de Deus Lá dentro da prisão Era um propósito de Deus De ele passar lá Hoje ele é um servo de Deus Fazendo a obra de Deus Vocês viram ele contando Testemunho aqui Então quero dizer a vocês Que Não julgue as pessoas Sem você pensar Que você poderia Estar na situação dela E o que você faria Se fosse você Um filho seu Dizendo Mamãe Traga umas carteiras De cigarro Para mim Abençoar os companheiros Aqui dentro Porque isso aí Vai trazer para ele Paz dentro da cela Você sabe disso Dentro de cada cela Tem o famoso jacaré Aquele que é o líder Que manda lá dentro Aí a mãe diz Não vou dar não Mas meu filho Vai correr o risco De ser espancado Vai correr o risco De ser maltratado Porque os companheiros De cela Vão saber Que eu poderia levar E não levei E aí meu irmão Como é que faz? No conselho Se ela dissesse assim Ele estava pedindo Para mim levar a droga Eu dizia Não Aí não Aí não Porque aí já É contra a lei Está pedindo para mim Levar um celular Também não É contra a lei Se você for fazer Uma coisa Que é contra O que as autoridades Determinam Contra a lei Determinam Você não pode fazer Deus manda a gente Se obediente Às autoridades Mas cigarro Pode entrar Livremente Sem problema nenhum Aí a Guimar Está aqui Ela Ela está aqui Ela está ouvindo Estou ouvindo Pastor Pois é minha irmã Quem é que vai Está aqui ela Está na live Quem é que vai Lhe condenar por isso Minha irmã Quem vai lhe condenar Por isso Só o fato de você A mãe do menino Está aqui na live Pastora Está Emagmata Estou aqui ouvindo Olha Só o fato de você Já ter um filho preso Já é um sofrimento Muito grande E alguém dizer a você Debaixo de uma religiosidade Que você não faça É condenar você Sofrer mais do que você Já sofre É muito fácil Pastora Julgar é fácil O difícil é viver A realidade Que a pessoa está vivendo Ou seja Você aconselha de um jeito E quando você está Na situação Você não acha Da mesma forma Que aconselha Olha o nosso amado Éder Pavani Lá de americano Ele está colocando Parabéns Que conselho sábio Digno de um pastor de Deus Mas é verdade Irmão Éder Irmão Éder Eu não posso aconselhar Uma irmã Debaixo de uma religiosidade Uma falsa santidade Você não pode Mas o filho dela Vai estar lá Os companheiros dizendo Olha sua mãe Podia ter trazido Um cigarrinho para nós Rapaz Não trouxe Rapaz E o pobrezinho Sofrendo lá dentro Sem poder fugir Sem poder se esconder Não Não vai fazer mal Vai fazer mal Para quem fumar lá Os pulmões Mas não é droga Não é nada É lícito Ela pode levar É liberar Não tem problema nenhum nisso É o que eu vejo Vamos trazer aqui agora Um conselho Pastor Em áudio Sim Vamos ouvir esse conselho Aqui Esse pedido de conselho Amado Bicho Essa pedida é grande Viu É pastor Deixa eu ver É Vamos ter uma ideia Do que que é Boa tarde Graças e paz Do Senhor Jesus Amém É Eu preciso muito De um conselho Do pastor Chico É Em abril De 2020 Logo quando eu iniciei Na Pão da Vida Que Uma amiga minha Me apresentou Né O canal Eu fui ficando Assim Maravilhada Né Com tudo que eu fui vendo Conhecendo o pastor E os conselhos E Pra mim foi um divisor De águas Né Na minha vida Ter conhecido vocês Amo muito vocês Amém Demais É Vou procurar ser breve O mais Possível que eu puder Foi dia 28 de abril Não sei se o pastor Vai lembrar Porque São muitos 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 pedidos Muita gente Que lá atende Mas eu sei Porque me marcou Né E eu tenho Esses vídeos Guardados Salvos Em um Grupo Que é só meu Que é o meu mural Né Meu testemunho Na época Eu ainda Estava com Meu marido Assim A gente não era Casado no papel Mas fazia 6 anos Que eu vivia com ele E depois desse Pedido de conselho Eu ainda vivi mais 6 Mas acabei me separando Infelizmente Né Veio a separação Eu lutei Muito Mas lutei Com a força Do meu braço Pouca sabedoria Não tinha muita Não tinha maturidade espiritual Hoje Apesar de ainda Não ser tão madura Mas se fosse hoje Eu teria tomado Outras atitudes Né E eu pedi um conselho Ao pastor E hoje Me deparei Ouvindo esse conselho E Vendo Né Ouvindo Não foi um relacionamento De um mar de rosas Né Foi um relacionamento Conturbado Né De frustração Traições De mentira Da parte dele Para comigo Né Eu procurei ser O mais sincera possível Não fui uma prostituta No passado Assim Não fui pra um prostíbulo Mas era uma mulher solteira Que tive vários relacionamentos Né Que não deram certo Vivia buscando Né Talvez isso tenha sido Uma carência Porque não tive pai presente Na minha vida E vivia buscando Nas pessoas Preencher esse vazio Que a gente só encontra Em Jesus Né Hoje eu entendo Mas antes eu não entendia E Jesus Ele mesmo disse O que eu faço agora Você não entende Você só vai entender depois Verdade Mas graças a Deus Que eu Encontrei Né O Senhor Jesus E também vocês Tão aprendido Muito com vocês E é pra falar Sobre isso Né Fez dois anos Agora em outubro Que eu vim A me separar No caso Eu o mandei embora Eu que mandei embora Foi uma separação Muito traumática Pra mim E pros meus filhos Né Eu tenho dois filhos Um filho com ele Que na época Que na época Tenha cinco anos Hoje o meu filho Tem sete Faz dois anos E assim Muita coisa Eu já consegui superar Mas eu ainda Não me relacionei Com ninguém Nem pensamento Nem pensamento Né Ele me causava Né Que na verdade Ele era usado Pelo inimigo Por ele não ter O conhecimento de Deus Não ter o temor A crente era eu Me achava uma super crente Porque não traia Mas muitas vezes A gente trai as pessoas Né Não é Não é só com Né Cometendo adultério Você trai de várias formas Né Você desonra com palavras Né Hoje eu entendo Graças a Deus Então eu quero um conselho Do pastor Né Se devo continuar Orando Pela restauração Desse relacionamento Ou se eu devo Orar Mudar a minha oração Que até hoje Eu orei por isso Mas quando eu mandei embora Eu disse Eu vou me arrepender Eu sei que eu vou me arrepender Mas vai ser necessário Isso acontecer Porque do jeito que estava Não estava bom Ele me machucava Eu machucava ele A gente se feria muito Então foi necessário Assim como Deus É Endureceu o coração De faraó Ele endureceu o meu Ele passou dois dias Ligando pra mim Chorando Pedindo pra voltar pra casa Mas ele não estava Liberto Eu creio que teria sido Pior E a gente precisava Desse tempo Só que no meio Desse tempo Ele se relacionou Com uma pessoa E tudo bem Estava vivendo com ela E pouco tempo De que ele embarcou Assumindo Com 15 dias Que eu me separei dele Ele Foi viver com essa mulher E já postou foto Em redes sociais Eu sei Que não acaba Do dia pra noite Foram seis anos Apesar de tudo Que a gente passou Eu nem vou romantizar Mas também Não deu amnésia A gente não trai Porque não ama Hoje eu entendo Que a gente trai Por falta de caráter E de cara Essa mulher engravidou E essa mulher Ainda é parente dele E é ex-mulher Do cunhado dele Ou seja Ela é ex-mulher Do atual marido Da minha cunhada Se é que dá Pra o senhor entender Pastor Quando o senhor Começar a ouvir isso Dá um nó na mente Da gente E eles embarcaram nisso E colocaram ele Dentro de casa Ou seja Ele não assumiu ela Ela que assumiu Colocou ele na casa da mãe E lá ajeitar Esse relacionamento deles O irmão dela Tem umas condições Ele também Chegou o tempo De ele ficar desempregado Que também Foi a mão do senhor Que pesou Que foi necessário Abater a soberba dele E lá compraram Um caminhão Pra ele dirigir E é isso E ele também Não me deixava em paz Sempre ficava E jogando na minha cara E que vive com essa mulher Porque a culpa é minha Muita coisa Sim Eu sei Que eu mandei embora Fiz tudo isso Mas daí Eu me senti culpada De ele ter colocado Outra mulher na vida dele Eu não posso também Foi uma escolha dele Mas eu respeitei Então pastor Eu já se passaram Dois anos Eu Espero muito O Boaz A restauração Na verdade Não me vejo Com outra pessoa Até o momento Não me olho Pra mim E me vejo Com outro homem Mas Se for de Deus Eu quero Muito Porque eu tenho Apenas 35 anos E a solidão É muito ruim Sei que Minutos de prazer Não vale o inferno De uma vida Por isso mesmo Que estou sozinha Esperando no Senhor Eu até falo Senhor Quando o Senhor mandar Eu ainda vou fazer Com Gideão Senhor Se o Senhor Estiver num negócio Eu quero O novelo Seco Agora eu quero Ele molhado Então vou fazer Muita prova com Deus Porque eu só quero Um homem Se for de Deus Eu disse Ao Senhor Quando eu mandei embora Eu disse Senhor Tu tem ainda Propósito Com esse homem Na minha vida Se tu tiver Restaura e traz E se tu não tiver Senhor Me dê descanso Para o meu coração Para a minha alma Eu aceito Pastor Apesar dele Viver com essa mulher E ter todas Essas coisas E ter sido isso Tudo muito rápido E lá Ele agora está frustrado Mas eu desejo Que ele seja feliz Porque Como eu falei Para ele Ele disse Como é que pode ser isso Que ele falava Que eu nunca tinha amado ele Eu disse Se você souber Que hoje Eu amo você muito mais Que hoje Eu sei o que é E antes Eu não sabia Ele disse Como é isso Que eu não entendo Eu disse Meu filho O amor Ele não é invejoso Se você me disser Eu estou feliz Eu vou tentar construir Uma história com ela Você me mandou embora Então tudo bem Eu vou tentar Viver com ela Né Então eu disse Senhor Eu só quero ele Na minha vida Eu falo Igual a Moisés Se o Senhor Tiver no negócio Se o Senhor Não tiver Senhor Não deixa Mas até então Pastor Ele não me deixa Mas eu não quero Ser tapete do diabo Pastor Eu não quero Ser ousada Como eu falei Para ele Eu quero ser amada Porque eu mal como sou Se eu tivesse Uma filha Jamais eu queria Que a minha filha Chegasse ao ponto De se separar do marido E fosse servir de amante Para ele Eu até perguntei a ele Se ele queria isso Para a irmã dele Eu disse Pois é A gente mal como a gente é Queremos coisa boa Para os nossos E Deus que é bom Então pastor Eu preciso muito Desse conselho Porque já se passou Dois anos pastor E eu queria muito Descansar Muito que o Senhor Me desse esse descanso Mas eu preciso De um conselho De um servo De um homem Que tem experiência Como o Senhor Porque o Senhor Tem história para contar E o Senhor Tem respaldo Para me dar esse conselho Não tem outra pessoa Melhor no mundo Para me aconselhar Do que o Senhor Eu amo muito Sua vida Admiro muito A pastora Jossanete A perseverança dela Meu Deus Como foi Deus Puro Na vida dela Admiro demais Se eu digo O Senhor Me dá metade Dessa sabedoria E a metade Da paciência Da pastora Jossanete Em 28 de abril De 2020 O Senhor Me deu o conselho E hoje Eu medito Se eu poderia Ter lutado mais Mas como eu já Mandei né Pastor Não tenho mais O que fazer Já foi Não posso ficar agora Me lamentando E chorando Pelo leite derramado Então Pastor Me aconselhe Pastor Me aconselhe Como homem Como servo de Deus Como se o Senhor Fosse o meu pai Que eu não tenho Mas o Senhor É o meu Abraão Meu pai na fé Me aconselhe Pastor Eu preciso Tanto romper Isso Eu só quero Um homem Pastor Para casar Porque eu disse Senhor Para me usar Nunca mais Nunca mais Um homem Só vai me tocar Se for para ele Ter compromisso Comigo E com os meus filhos Com a minha casa Se for o meu marido Se não Senhor Eu não quero É muito ruim A solidão Mas eu prefiro Paz Porque Como eu já falei E esse ditado É bem conhecido O prazer Do momento Não vale O inferno De uma vida Então eu prefiro Ter paz E a paz Que excede Todo entendimento Que só o Senhor Pode dar O homem Não pode dar Os filhos Não dá Amigo Não dá Mas eu preciso Pastor Me diga Se eu continuo Orando Por essa Restauração Que Deus Que se Deus Pode restaurar Ele Eu não tenho Nenhuma dúvida Do poder de Deus A minha dúvida É se Deus quer Restaurar Ou Ele quer Fazer novo Sim Ele pode Fazer novo No mesmo Né Mas eu não sei Eu não entendo É Deus me deu Isaia 54 Pastor Através do Senhor O Senhor vai lembrar Porque foi no dia Que o Senhor Foi com a pastora Jossanete Fazer uns exames No filhinho No filhinho do caseiro Foi dia 3 de maio De 2021 Pastor E eu nunca Vou esquecer Como Deus Falou comigo Em Isaia 54 O Senhor Falou Versículo 17 Que nenhuma Arma preparada Contra ti Prosperará E quando eu não Tenho entendimento Eu disse Que eu senti curiosidade De ler Né Hoje não Eu sei que foi direcionada Ao Espírito Santo Pastor O capítulo Inteiro É meu Todinho Ele falou comigo Fortemente Em Isaia 54 Eu disse Senhor Nem se eu voltasse Para o mundo Que não me deixe Senhor Voltar para o mundo Eu ia esquecer A experiência Que eu tive Em Isaia 54 Pastor Eu não vou esquecer Nunca Parecia que eu estava Numa sala de aula Era eu lendo E ele me dando O discernimento Era ele me dizendo Ele falando comigo As letras da Bíblia Só faltava saltar Diante dos meus olhos Então pastor Me aconselhe Me diga O que eu devo fazer Me direcione Como homem Como homem de Deus Como pai Que o Senhor É o nosso pai O meu pastor Eu sou a sua ovelha Me aconselhe Eu amo muito Sua vida Em Cristo Jesus Vou parar por aqui Que o áudio Vai ficar muito esteso Pastor Me aconselhe Em nome de Jesus Eu aguardo O mais breve possível Seu conselho Fica com Deus Pastor Amo a vida de vocês Não os irmãos Estão aqui impactados Sabe quando você Ouve um áudio gigante E ouve assim Se deleitando Que irmã quebrantada Que irmã temente a Deus Meu Deus Um pedido de conselho Com tanta palavra de Deus Aleluia Com tanto louvor ao Senhor Os irmãos estão aqui Eu estou maravilhado Com esse áudio É forte Né Silmara A irmã Rosânia colocou Meu Deus Estou aqui chorando Com a história Dessa irmã Que Deus te abençoe Minha irmã Sei que Deus Vai te guiar Pelo caminho certo Em nome de Jesus É de chorar Né Rose Ela colocou É de chorar Que coisa linda Eliane Verdade Durante todo o tempo Que eu Eu sou pastor Eu antes de ser pastor Eu era um homem Que as vezes mentia Mas nunca gostei de mentira Sempre gostei De ser muito verdadeiro Mas as vezes mentia Porque a situação Me obrigava a mentir E Diante desse pedido De conselho Tão forte Né Eu quero pedir A essa irmã Que eu possa dizer Seu nome Para os irmãos Orar por você O nome dela É Andresa Ela mora Em São Bento Na Paraíba Percebi duas coisas aqui Que me impactaram muito Primeiro O seu conhecimento bíblico Você é uma mulher Que tem buscado a Deus E depois A sua disponibilidade De abraçar A decisão de Deus Para a sua vida Mesmo sofrendo Eu quero aqui Rasgar meu coração Até para dizer Para as irmãs Que Eu tenho certeza Que com as histórias Vividas por mim Nesses meus 62 anos de vida Eu tenho ajudado Muitas vidas Ela diz Pastor Você é um homem De muitas histórias Todo homem Tem muitas histórias Quando chega a minha idade Então tem muitas Mas as vezes Não quer contar Tem gente Que não quer usar A sua vida Para abençoar a vida Já eu conto Para a glória de Deus Primeiro Eu quero começar Dizendo Que ninguém pode Lhe roubar O desejo Do coração E o sonho Que você mantém De um casamento Restaurado E ninguém pode É um homem De nenhum outro homem Quando nós estamos Agora o homem Amar e trai Eu amava e traia A minha primeira esposa A mãe da pastora Ângela Que já dorme em Cristo Ela era uma mulher linda Por dentro Era uma mulher Difícil de você encontrar hoje em dia Muito bonita Bonita por dentro E bonita por fora Parecia uma menina Parecia uma menina linda E eu traia ela E até hoje Eu me arrependo Mas eu sei que já estou perdoado por Deus Porque aquilo ali era uma maldição Que havia na minha vida Na vida da minha família A minha mulher bonitinha Toda durinha Toda arrumadinha Limpinha Aceadinha Uma excelente mãe Um excelente nome de casa E eu traia ela Uma bagaceira Porque eu dizia assim O que é isso? Pelo amor de Deus Eu traia a minha mulher Com essas mulheres imundas Com essas mulheres Que se deitam Com qualquer um Com essas mulheres Que se vendem E quando eu chegava em casa Eu olhava ela Em cima da cama Com meus filhinhos Tudo arredondado Eu chorava de arrependimento Mas como eu não tinha Deus A maldição estava Sobre a minha vida Eu ficava ali Arrependido Um, dois, três, quatro Dia voltava de novo Para aquela Para aquele mesmo inferno Que o inimigo Estava construindo Eu estou dizendo isso Porque a primeira coisa Que uma mulher sente Quando o marido trai ela É que ele não ama mais ela Eu nunca disse Para minha esposa Minha primeira esposa Nem para a pastora Jossa Neto Que também foi muito traída Eu nunca disse Eu não lhe amo Não, nunca disse Porque não era verdade Eu sempre tive dificuldade Para mentir Eu amava E traia Mas que maldição Desgraçada é essa Eu cheguei a viver Com outra pessoa Botar duas mulheres Ter a minha esposa Na casa nossa E um amante Na outra casa Eu cheguei a fazer isso Aquela amante Era um objeto sexual Na minha vida Mas a mulher que eu amava Era a minha esposa Pastor, e como é que você Eu ia lá? Eu ia lá porque Eu era prisioneiro Do diabo Eu era prisioneiro De uma maldição Na minha vida É muito fácil Atirar pedras Num homem que tem Uma vida dessa Mas só Só ele Deus sabe O que é que ele passa Como prisioneiro Do diabo Cavalo do cão Quando alguém fala Que foi cavalo do cão Entenda que é porque O cavalo Você bota aquela briga Na boca dele E puxa ele Para o lado Ele avança Para onde você quer O diabo tem o domínio Na vida de um homem Que está debaixo De maldição Ou de uma mulher Ou de uma família inteira Era o que aconteceu Na minha casa Na minha vida E eu quero dizer aqui Não é para confortar Os corações Das irmãs Que são traídas Não Eu estou dando aqui Eu estou rasgando Meu coração Para dizer para você Que o homem Que lhe trai O seu marido O pai dos seus filhos Aquele a quem você ama Não pense que ele deixou De lhe amar Ele pode até No momento de raiva Dizer isso Porque amante Usada pelo diabo Ilude o coração dele Engana o coração dele Coloca uma venda Nos olhos dele Como está escrito Em 2 Coríntios 4 4 A palavra diz Que o diabo Coloca uma venda Fecha os olhos Para ele não ver A glória de Deus A glória de Deus É resplandecida Em Jesus Cristo Mas é resplandecida Também na esposa Nos filhos Porque a família É um projeto de Deus E esse homem Na cegueira Ele destrói Tudo que construiu E destrói O mais importante A sua família Perde a sua família Perde a sua paz Perde o seu sossego A ilusão do pecado É uma coisa terrível Porque naquele momento O camarada Se sente o bam 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 Mas logo depois Vem a desgraça Das consequências Para acabar Com a vida dele O choro da esposa Como é o choro Da irmã Andresa Aqui Enquanto ela chorava Eu me lembrei Quantas lágrimas Eu fiz derramar A minha primeira esposa Que partiu A pastora Jossanete E fiz outras mulheres Sofrer Mas eu estou aqui Como prova Aleluia Estou aqui Como testemunho vivo Testemunho vivo Do poder de Deus Testemunho vivo Do poder De um Deus Que transforma De um poder de Deus Que arranca O cão do coração E bota o Espírito Santo Dele e diz Agora você é meu Eu não desisto De você É que eu não desisto Diz ele Para você hoje A minha esposa Tanto a minha Primeira esposa A pastora Jossanete Foram muito sábias Em suportar Tanta coisa A irmã Andresa Diz eu admiro muito A pastora Jossanete Eu também A admiro muito A igreja Admira muito Porque a igreja Conhece o meu testemunho Porque eu não escondo Nada de ninguém A minha vida É um livro aberto A minha pastora Jossanete Minha neguinha Ela chegou na minha vida Eu tinha 11 filhos Já com 3 mulheres E ela passou Para poder conviver Com esses filhos Você sabe que não é fácil Hoje está fácil Porque todos amam ela Todos respeitam ela Porque todos sabem O valor que ela tem Viver com tudo isso E ainda viver Com a minha infidelidade Com a minha traição E quando eu chegava em casa Ela sabia que eu estava Vindo dos braços Da amante Ou de qualquer outra mulher Ela sabia E ela vencia no amor Ela preparava o melhor prato Ela sabe que eu gosto De sopa Ainda ontem Ela fez uma sopa Deliciosa Que eu e a pastora Já jantamos juntos Depois do culto Ela preparava Levava lá no quarto Eu deitado Arrependido E ela fazia me arrepender Mais ainda Me tratando daquela maneira E quando eu procurava ela Para a gente fazer amor Ela nunca me negou E eu dizia O que é isso Deus colocou na minha vida Mulheres para me constranger É por isso que às vezes Você apedreja uma mulher Que luta pelo seu marido Mesmo ele estando Nos braços de outra É porque você não entende Que no coração dela Há um recado de Deus Dizendo Eu sou Deus do impossível Eu sou Deus que quebro Que derrota a maldição Eu sou Deus que muda história Eu sou Deus que faça tudo novo Que arranca o coração de pedra Coloca o coração de carne Então minha amada Andressa Você pediu para mim lhe aconselhar Fique na presença de Deus Como você está Eu sei que você não quer outro homem Tocando o seu corpo Você quer seu marido Se é isso que você quer Lute por isso E diga para Deus Transforma E ele transforma Como me transformou E ele transforma E envergonha Satanás Porque para glória e louvor Do nome santo de Jesus Cristo Eu sou um homem transformado E hoje através da minha vida Deus Não é eu não É Deus É Jesus O Todo-Poderoso Envergonha Satanás Dizendo Ele antes era teu cavalo Mas ele agora é meu servo Ele antes caminhava Com os que pecavam Hoje ele continua caminhando Com os que pecam Mas para tirá-los do pecado E trazer para meus pés Esse é o Deus Que nós servimos Você está olhando para um homem Que Deus fez na vida dele Por isso que eu conto Meu testemunho sem vergonha nenhuma Não tenho vergonha Conto dizendo Que me arrependo de tudo que fiz Não faria outra vez Porque Deus Primeiro porque ele não permite Não permite Eu já pedi a ele Se eu for Senhor Me mantenha no teu caminho Mas se eu for pecar outra vez Para me distanciar do Senhor Me mate logo Me leve logo enquanto Eu estou na tua presença Eu não quero mais viver sem o Senhor Porque eu sei Quanto é difícil caminhar sem o Senhor Então Andres O teu sonho Quando você começa a orar Em lágrimas Como você estava aqui Nesse pedido de conselho Tão forte Que impactou os irmãos E as irmãs que estão aqui O teu sonho Ele se torna sonho de Deus Porque você Você está adorando a Deus Pastor Anja Com suas lágrimas Ana chorava Ana tinha o marido dela Elcana Nas mãos De Penina Nos braços De Penina Ana passava O ano inteiro chorando Quando ele vinha Era uma vez por ano Ele vinha sacrificar E adorar Ele ficava com o ano E mais uma vez Ela engravidava E outro ano começava E a tristeza continuava Até que um dia Próximo da vinda dele E ela está no templo Dizendo Senhor Mais uma vez Ele vai vir E o Senhor Não me deu o filho ainda E de tanto chorar Ela com suas lágrimas Balbuciava palavras Que eram incompreensíveis O sacerdote ali Achou que Ela estava bêbada E ela disse Não Senhor Não estou bêbado Não bebi nada Eu sou apenas Uma mulher amargurada No meio da amargura No meio da angústia No meio da dor Onde é que Ana estava Nos pés de Deus No templo Orando Chorando Clamando E pedindo a Deus Pastor abre aí Segunda Samuel Depois você vai ler o 54 É? Sim Põe marca aí Pega a fitinha Primeira Samuel Pastor capítulo 2 Aquela parte que Ana Sim Lê aí para os irmãos Vê que palavra Deus deu sete filhos a Ana Ana consagrou a Deus Você que está com seu casamento abalado Meu pastor Mas meu casamento Não presta mais para nada Diga assim Não presta mais para nada Está em frangalhos Está em pedaços Meu casamento hoje É só ruínas Ah pois consagre essas ruínas a Deus Pegue as pedras que restou desse casamento E erga um altar a Deus Por você Pela sua família Pelo seu esposo Erga um altar a Deus Dizendo Eu consagro a ti Senhor Tuas lágrimas Elas são cartas Escritas Ao coração de Deus Ela vai ler agora aí Ana já não comia Com tanta irritação de penina Só chorava E a Bíblia diz que Ali no templo Ela pôs com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou abundantemente A gente conseguiu perceber No áudio da Andres Uma Ana Chorando abundantemente Na presença de Deus E o que Ana fez Foi aquele Voto Que agradou a Deus Porque ela disse Te lembrares Senhor Da tua serva Dela não te esqueceres E deres um filho varão Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida Ana faz como Andres Fez como Andres está fazendo Eu espero no Senhor E o que o Senhor quiser Entregar a mim Conseguir Dê o desejo do meu coração É para Glorificar o teu nome É com o propósito Do teu nome Senhor Ser louvado na minha vida Não é fácil a gente Orar e Chorando Coração apertado A alma De lacerada E você dizer Deus Eu aceito O que o Senhor quer para mim Quando a gente diz isso É a gente dizendo Senhor Talvez nem seja o que eu quero O que eu espero Mas eu aceito Porque eu sei que O que vem do Senhor É melhor Essa é a adoração Que agrada a Deus Na lágrima No pranto No choro Na dor De uma situação Você dizer Que ama o Senhor Que espera no Senhor Que confia no agir dele Você até chegar a dizer Deus Se eu errei Já passou Não tem mais o que fazer Agora é o Senhor Para chegar na minha vida Eu vi várias irmãs aqui Dizendo De versículos Do capítulo de Isaías Que a Andressa falou Que também são Versículos Que acompanham Nessas irmãs Em suas caminhadas Com Deus Irmãs que colocaram Pastor Eu já vivi esse momento De dor De espera E hoje eu estou na bênção Outras que estão dizendo Eu me encontro Na mesma situação Dessa irmã E através desse conselho Andressa Muitas irmãs também Estão sendo Recebendo refrigério Estão Também sendo Abraçadas Ministradas Pelo Espírito Santo Na sua dor De espera Na sua dor De Muitas vezes dizer Deus E aí é o que Que o Senhor quer O que é que o Senhor quer Eu quero O que o Senhor quer Para mim Mas ela disse Algo tremendo Ela disse Que Deus pode Restaurar Eu não tenho dúvida E aí A fé Que Deus pode fazer Pode Senhor Mas é isso Que o Senhor quer fazer Que o Senhor pode Que o Senhor restaura Eu não tenho dúvida Porque Tu és Poderoso Tu és tremendo E as vezes você fica Como Ana Esteve diante Do sacerdote Deixar aqui Para a gente Então Se deleitar Também Como Andressa falou Que era como se As letras Saltassem Aos seus olhos No capítulo 54 De Isaías Que é um capítulo Que fala do progresso Da glória Da glória de Sião E diz a palavra Do Senhor Canta alegremente Ó estéreo Que não deixe a luz Exulta de prazer Com alegre canto E exclama Tu que não Tiveste dores de parto Porque mais São os filhos Da solitária Do que os filhos Da casada Diz o Senhor Amplia o lugar Da tua tenda E as cortinas Das tuas habitações Se estendam Não o impeças Alonga as tuas cordas E firma bem As tuas estacas Porque transbordarás A mão direita E a esquerda E a tua posteridade Possuirás nações E fará que sejam Habitadas as cidades Assoladas Não temas Porque não serás Envergonhada E não te envergonhes Porque não serás Confundida Antes te esquecerás Da vergonha Da tua mocidade E não te lembrarás Mais do opróbrio Da tua viúvez Porque o teu criador É o teu marido Senhor dos exércitos É o seu nome E o santo de Israel É o teu redentor Ele será chamado O Deus de toda a terra Porque o Senhor Te chamou Como a uma mulher Desamparada E triste de espírito Como a uma mulher Da mocidade Que é desprezada Diz o teu Deus Por um pequeno momento Te deixei Mas com grande misericórdia Te recolherei Em grande ira Escondi a face De ti por um momento Mas com benignidade Eterna Me compadecerei de ti Diz o Senhor O teu redentor Porque isso será Para mim Como as águas de Noé Pois jurei Que as águas de Noé Não inundariam mais a terra Assim jurei Que não me iraria mais Contra ti Nem te repreenderei Porque as montanhas Se desviarão E os outeiros Tremerão Mas a minha benignidade Não se desviará De ti E o conserto Da minha paz Não mudará Diz o Senhor Que se compadece de ti Ó oprimida Arrojada com a tormenta E desconsolada Eis que eu porei As tuas pedras Com todo o ornamento E te fundarei Sobre safiras E as tuas janelas Farei cristalinas E as tuas portas De rubins E todos os teus Termos de pedras Aprazíveis E todos os seus filhos Serão discípulos Do Senhor E a paz De teus filhos Será abundante Com justiça Serás confirmada E estarás longe De opressão Porque já não temerás E também do espanto Porque não chegará a ti Eis que poderão vir Ajuntar-se Mas não será por mim Quem se ajuntar contra ti Cairá por amor de ti Eis que eu criei O ferreiro Que assopra as brasas No fogo Que produz a ferramenta Para a sua obra Também criei O assolador Para destruir Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Que se levantar Contra ti em juízo Tu a condenarás Esta é a herança Dos servos do Senhor E a sua justiça Que vem de mim Diz o Senhor Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Quero tocar um hino aqui De uma mulher Que é um exemplo Estou falando Da cantora Monique Sim Esposa do Nabuco Casal que cantava juntos E eu estou contando Isso aqui irmãos Porque ela contou Na pão da vida E onde ela passa Ela canta Ela conta esta história O marido dela Nabuco Deixou ela Por outra mulher E ela Sofreu muito Ter perdido Seu esposo Para aquela amante Mas ela como Ana Foi adorar Como Ana Ela foi buscar a Deus E um dia Do nada O seu esposo Volta para ela Amante do marido Também era crente E ela chega no culto E quando ela está No culto Todos que estavam ali Ficaram pensando Meu Deus Olha aí Monique chegou E a amante A ex-amante Do marido Está aqui Criou-se aquela Expectativa De uma briga De que algo Pudesse dar errado Sabe o que ela fez Na hora do apelo Ela foi lá Onde estava A amante Pegou na mão dela E disse Venha se reconciliar Com Jesus E levou A ex-amante Do marido Até o altar Onde a igreja Em choro Em lágrimas Contemplou A ação Daquela mulher De Deus Levando a mulher Que tinha lhe feito Chorar tanto Para voltar Para Jesus Deus Ele é um Deus Tremendo Ele é um Deus De coisas grandes Ele é um Deus Que lhe realiza Coisas tremendas E essa mulher Ela é um grande Exemplo De quem Deus é E eles gravaram Esse hino Os sonhos de Deus E o exemplo De Munique Possa encher Seu coração Andresa Da esperança Da restauração Estava sem esperança Sem forças Para caminhar Nada dava certo Só irmãos Para me criticar Deixe de ser sonhador Isso tu nunca Alcançarás Isso tudo É impossível No anonimato Ficará Mas Deus É de José Que era um sonhador De escravo Prisioneiro Um governador Em todo o Egito Viu o poder de Deus O sonho de José Era o sonho Nos olhos de Deus Faça como José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor Te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro Certo de Deus Quando Deus Quero exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos Me abandonaram Um dia um barco Deus usou Quem ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha Perdi Em dobro Deus me deu Passar como José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor Te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro Certo de Deus Passar como José Não desista de lutar Mesmo em grandes lutas Não pare de adorar Os teus sonhos O meu Deus Vai realizar Acredite Tenha fé Deus vai te honrar Muitos não acreditam Que o Senhor Te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É semente sonhador O verdadeiro Servo de Deus O verdadeiro Servo de Deus Rádio 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 Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Muito bem, amados, queridos de Deus Eu estava aqui comentando com a pastora Ângela Que o que o diabo quer É ver os casais assim, ó Pronto Isso aí é tudo que o cão quer É isso aí Eu até cortei o fundo musical aqui Só para deixar essa mensagem Nessas imagens O diabo quer isso aí Casal brigado Casal separado Casal negando um ao outro A intimidade Porque Na intimidade O que é que acontece na intimidade do casal? Primeiro tem uma aproximação muito forte Porque a relação entre um homem e uma mulher Na sua fase mais íntima É uma doação do próprio corpo àquela pessoa Não é verdade? O que é que nós doamos para Jesus? Nosso corpo Para ser templo e morado do Espírito Santo O que foi que Jesus doou para nós? O corpo dele Para ir para a cruz E nos salvar de todo o pecado Então quando a mulher doa o seu corpo para o seu marido O marido doa o corpo para a mulher É uma Tipo uma tipologia da doação de Cristo Quando se entrega E pastor, o senhor está falando isso Mas está escrito Está escrito na palavra Eu estou pregando Bíblia Isaías capítulo 53 Versículo 10 A palavra diz que Agradou a Deus Moer Jesus Deus sentiu prazer no sacrifício do filho dele Então o diabo não quer Que é isso aí Ele quer você brigado Porque você brigado Não tem doação Você brigado Você nega o seu corpo Você brigado Você quer distância Ele se alegra Nisso aí A Bíblia Sagrada Diz em 1 Coríntios capítulo 3 Que quando o casal Está separado O diabo entra no meio Está escrito Ele não quer isso aí A união não Ele não quer isso aqui não A mãe, os filhos felizes Não quer Ele não quer isso não Ele quer o choro As lágrimas O sofrimento Porque ele veio para matar Para roubar E para destruir Então esse aqui É Nabuco e Munique Que ela Foi quem levou A ex-amante do marido Até o altar Para restaurar A comunhão dela com Deus Imagina como ficou O diabo naquela hora Meu Deus do céu Ficou louco Mas não adianta Quem sempre vence é Deus Quem sempre vence é Deus Deus não perde nunca Deus ele não vai perder nunca Nunca ele será derrotado Está entendendo como é que é? Se Jesus tivesse negado O corpo dele para ir para a cruz Onde é que nós estávamos Irmãos? Perdidos Condenados ao fogo eterno Ao inferno Não tínhamos nenhuma oportunidade De glorificar a Deus De viver para Deus Então o que ele quer é isso Mas só que em nome de Jesus Cristo Ele não vai conseguir Nunca Ele não vai conseguir Porque Deus é grande Eu quero avisar a você Que amanhã Às oito horas da manhã Vai ter a reprise Só das mensagens Do culto do lar da semana De segunda a sábado Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Desses seis dias A reprise das mensagens Não é do culto todo Mas o conselho dessa irmã Foi tão forte Que eu vou reprisar ele amanhã Tem que mudar Foi muito forte Eu vou me reprisar amanhã Começando às oito horas da manhã Aí você vai pegar Seis mensagens Terminando uma Começando outra Se tiver entre um e outro É um hino Só para dar um descansozinho Para a gente começar a fazer isso Para você ouvir Para você se edificar Para você Ter um domingo abençoado Cheio de mensagens Eu não sei nem como é que está aqui Eu nem olhei no Youtube Qual é a audiência Que está tendo Essas reprises Mas eu sei que Agradando a Deus está Agradando a Deus está Porque tudo aquilo Que você faz Para a glória Do nome de Jesus Cristo Vai agradar o coração dele Aqui é gravado Isso aqui Deixa eu ver aqui a reprise Acho que eu coloco cortes Pronto O cortes do último domingo Já está com mais de sete mil visualizações Deixa eu ver o outro Que eu botei Deixa eu ver o outro Que eu botei Deixa eu ver se eu encontro aqui Está aqui O outro está com onze mil visualizações Anterior Cortes Eu até botei mais Do podcast aqui O que eu quero dizer a você É que Não desista Daquilo Que você tem colocado Diante de Deus Não desista O inimigo O inimigo Faça o que ele quiser Se dane Não vou nem dizer Que ele vai para o inferno Que é para lá Que ele vai mesmo Quero saber dele Não Quero saber de Deus Eu quero saber Do que Deus Tem reservado para mim Para minha família Para minhas Ovelhinhas Para os irmãos Que eu amo O inimigo Ele quer nos destruir Mas ele não consegue Porque Jesus Cristo Diz que as portas Do inferno Não prevalecerão Contra a vontade de Deus Pastora Prepara uma palavra Aí pastora Deixa Deus te usar Para a gente colocar Nos cortes amanhã também Deus é Deus Irmãos Deus é Deus E ninguém frustra Os sonhos Desse Deus Grandão Não tem quem frustre Não adianta Não adianta Teimar Não adianta Correr contra Não adianta Fazer nada Contra a vontade dele Porque não vai fazer Aquilo que ele não quer Que seja feito O inimigo Não vai vencer você Porque você está com Deus Quem vai vencer É você Você que vai vencer Você que será abençoado Você que vai erguer O troféu de vitória É você que vai Vai recebendo aí Eita Deus Irmão José Silva Botou que culto maravilhoso Hoje foi forte Hoje foi forte Hoje foi tremendo Espera aí a palavra Deixa Deus usar Pastora Ângela Para a minha E para a tua vida Amém Jesus Que Deus lindo Irmãos Como nós reconhecemos Que precisamos Da mão de Deus Do poder de Deus Da ação Do Senhor Nas nossas vidas Algo que Alegra o nosso coração É a certeza De que o nosso Deus Ele é suficiente Para agir em todas As áreas da nossa vida Ontem eu estava no canal E Dando uma palavra Para os irmãos O canal Jesus é lindo Enquanto ela está pregando Eu vou colocar aqui Para vocês ir se inscrevendo Porque todo dia Tem gente nova No canal O canal da pastora Se inscrevam irmãos A gente vai começar A colocar os cortes Também do culto No Lala Se Deus quiser E a gente falava exatamente Sobre a entrega Da nossa causa Ao Senhor Nós precisamos Levar a nossa causa As nossas causas Ao Senhor E quando a gente fala De entregar ao Senhor Essas causas São os impossíveis Porque Pastor Todos nós temos causas Que fogem o nosso controle Verdade Todos nós vivemos situações Que deixa a gente Buscando Sem encontrar a saída E A situação Da irmã Andressa Pode não ser a sua Pode até não ser O que você está vivendo O sofrimento Que você está passando Mas da mesma forma Que a Andressa Colocou nas mãos de Deus E está esperando No Senhor Confiando na ação Do Todo Poderoso Para a sua vida Na decisão Que Deus quiser Reconhecendo que A vontade de Deus É boa, perfeita e agradável Nós também devemos fazer assim Sobre todas as causas Nós vemos o ministério de Jesus Um ministério marcado Fortemente Por plataformas De De poder De intimidade com Deus De compaixão Pelos necessitados Do Senhor Chamar a gente Para descansar De socorrer As almas Aflitas E de Jesus Não se Deterem Cansaço Demasiado Para ajudar as pessoas Eu estou cansado demais Que eu não posso ajudar No ministério terreno Nós vemos Jesus Operando Com curas Com milagres E como a Bíblia diz Que Jesus passava E aonde ele passava Era multidões Que eu encontro Do Senhor Outros Que eram levados E a gente vê cura Sobre toda sorte De enfermidade Eu falava Para os irmãos Pastor Que eu gosto muito Quando o pastor Diz assim Uma frase bem simples Mas muito poderosa No seu sentido Da ação do Senhor Que é Para Deus Tanto faz Curar uma feridinha Como um câncer Porque ele é poderoso Para a gente Em qualquer situação Nada diminui O poder de Deus Ele continua Sendo fonte Jorrando Poder Graça Sobre as nossas vidas E nós podemos Pedir socorro ao Senhor Talvez hoje você Esteja dizendo Senhor A minha situação Não é como Da irmã Andres Mas eu estou sofrendo Demais A minha alma está aflita E eu não estou Suportando Deus eu estou chorando Como Ana Senhor Nos teus pés Na tua presença Pedindo que o Senhor Me ajude Dizendo para o Senhor Senhor me tira Dessa vergonha E assim como Ana Eu não estou pedindo Para o Senhor mostrar Para a penina Que o Senhor é Deus Na minha vida Eu estou dizendo Senhor Realiza com grande propósito Glorifica o teu nome Através da minha causa Você lançando Sobre o Senhor Essa ansiedade Esperando no Deus Do impossível A ação poderosa Para chegar nessa causa Nós podemos confiar em Deus O salmista diz Senhor eu confio No teu amor leal Então Senhor Eu posso confiar a ti A minha vida A minha família Os meus projetos As minhas causas E fazer como essa irmã Que pactou nossas vidas Nesta manhã Dizendo Deus Eu espero No que o Senhor Quiser para mim Eu aceito O Senhor operou Libertando Pense no coração Dessa mãe Que também pediu Um conselho Sabendo que o seu filho Está preso E o que eu posso fazer Deus Eu não posso estar lá Eu não posso Passar a mão na cabeça E dizer Filho Encocha aqui Eu não posso estar o tempo Todo consolando Mas eu sei Meu Pai Que tu és Aquele que Liberta Tu és o Deus Da causa Dos oprimidos Eu sei Que eu posso orar E o Senhor Chega lá Acalmando o coração E trabalhando Nessa situação Porque não tem grade Que impeça o Senhor De agir Em um coração Eu sei Que tu és poderoso Para libertar Senhor Não só de uma grade De prisão Mas de um vício Senhor De toda maldade Deus Eu posso Assim como o Senhor Eu quero orar E na intimidade Com o Pai Descansar O meu coração Sabendo que o Senhor Está me vendo Ei Deus está te vendo Aleluia Jesus conhece A tua situação É verdade Eu sei que as vezes Nós dizemos Deus toma a minha causa Mas a gente Sabe Fala por falar Quando nós devemos fazer Dessa maneira Ainda que chorando Ainda que doendo Mas uma entrega Em louvor Em adoração Senhor Toma aqui Toma aqui Senhor A minha causa Toma aqui Senhor Esta vida Por quem eu tanto oro Toma aqui Senhor Tudo que eu estou vivendo Sabe quando a gente Reconhece que não pode fazer Mas sabe que Deus pode fazer Quando você reconhece Que você é fraquinho demais Para se levantar E determinar algo Mas você sabe que Deus é todo poderoso E que a última palavra Ainda é dele Jesus operando Ele operou Onde já se tinha colocado Um ponto final Onde havia lágrimas E Jesus chega E Jesus chega Para dizer Epa Marta Maria Eu ainda coloco A minha assinatura Nessa história Aleluia A última palavra Ainda é minha Glória a Deus Jesus traz vida Jesus ressuscita Sonhos Jesus opera Aonde irmã Aonde eu e você Não podemos chegar Eu quero te convidar Nesta hora A entregar sua causa Senhor E fazer uma oração E ser impactado Por Deus Irmãos Eu não estou falando Por mim Eu estou falando Em nome do Todo Poderoso Debaixo da autoridade Porque ele é Porque ele faz E quando ele determina Está determinado E se tem uma coisa Que eu sinto graça Para dizer nesta hora É Ora Entrega ao Senhor E seja impactado Pelo que Deus vai fazer Ninguém perde Por confiar em Deus A palavra diz Que todos aqueles Que conhecem o nome Do Senhor Confiam nele Você sabe quem ele é Ele é o Deus que sara Ele é o Deus que cura Ele é o Deus que liberta Ele é o Deus que transforma Ele é o Deus que levanta Ele é o Deus que fortalece Ele é o que ressuscita Ele é o que muda história Aleluia Entrega ao Senhor Faz a oração Ainda que só chorando E ninguém entendendo Ainda que gemendo Ainda que com lágrimas E Deus conhece Deus sabe Eu não sei aonde você está Se é fazendo uma atividade Do lar Se é no seu trabalho Se é dirigindo Se é sentado Numa tristeza Doido para ficar Só numa cama Deitado Porque acha que não tem mais O que fazer Entregou os pontos Eu quero te convidar Nesta hora E te encorajar Entregar a tua causa Ao Senhor Ore a Deus Talvez você diga Eu nem tenho palavras bonitas Jesus não está esperando Palavras bonitas Jesus está esperando Palavras sinceras Jesus quer Ouvir um filho Que tem um coração Aquebrantado E que diga Como a Andressa Falou Deus eu acho Que eu errei Eu que coloquei Para fora Mas quer saber Senhor Eu não posso Ficar aqui chorando Pelo leite derramado Antes eu quero dizer Senhor Toma essa causa Nas tuas mãos Porque aquilo Que eu erro Senhor Tu és poderoso Tu és poderoso De alguém Sobre a tua vida Sobre a tua casa Só de lembrar Só de lembrar Em nome de Jesus Esta causa Pastor Irmão Como é que vai ser Como é que vai ser Como é que vai ser Não sei não Mas se Jesus está dizendo Eu creio Se Jesus está dizendo Eu creio Porque a irmã falou Que ia pedir ao senhor O que pastor Prova com Deus Não foi Ela disse Senhor Eu vou fazer como o Gideão Eu quero fazer prova com o senhor Se é isso mesmo Eu me lembro Eu me lembro de Uma Um culto do amigo Que nós fizemos Na igreja Pão da Vida Ainda quando era No prédio pequenininho E Naquela responsabilidade Do culto do amigo Irmãos A gente quer alma para Jesus A gente quer Vida e se render Nos pés do senhor E eu estava lá Numa noite Fazendo umas lembrancinhas Para aquele culto do amigo E já era tarde Já ia entrar na madrugada E eu ouvindo No aplicativo Da rádio E começou Um louvor E eu disse Deus O senhor me disse assim Olha filha Quando você chegar lá Você já vai dizer Que tem vida E se rendendo Nesta noite Aleluia Aí eu fiquei Senhor Mas Se eu disser isso E ninguém aceitar o senhor Né Que a gente fica Porque era tudo Que eu queria Claro Que aquele culto do amigo Tivessem vidas no altar E o senhor disse Você vai chegar lá Assim que abrir o culto Você já vai dizer Nesta noite Tem salvação Aleluia Disse Deus Se a ousadia Vem do teu espírito A gente Faz né Mas aí Aquele receio Eu disse senhor Me confirma Se é isso mesmo Me dá um sinal Eu disse Deus Aí estava tocando Começou a tocar Aquele louvor Pastor Raridade Você é o espelho Você é o espelho Que reflete A imagem do senhor Que é muito Eu lembro disso Desejado né É muito tocado Principalmente Para esses momentos Aí começou a tocar Aquele louvor E eu fazendo lá A lembrancinha Eu disse senhor Se é mesmo O senhor Que está falando Comigo agora Esse louvor Vai repetir Terminou o louvor Começou de novo O mesmo louvor Aí eu dei uma De Gideão né Paixão Aí eu disse Deus Pode ser que lá na rádio Colocaram para repetir O playlist E na repetição Caiu no louvor De novo Então Se é o senhor Agora não vai tocar O mesmo louvor Aí foi Entrou outro louvor Já não era mais O raridade Mas aí Crente Não era Testando Deus Mas Deus conhece O nosso coração Era temor Para fazer aquilo Que Deus queria Aí lá vai eu de novo Senhor Só mais essa vez Se é o senhor Mesmo que está falando Comigo Vai tocar de novo Raridade Quando terminou O louvor Que não era raridade Entrou de novo Raridade Aí eu disse Deus Tu és tremendo Fiquei ali Maravilhada Com a ação de Deus Naquela hora Fiquei Deus me perdoa pai Tu sabe senhor Porque o senhor Conhece o coração Ninguém engana o senhor Tu sabes Que eu não estou Te testando Apenas eu pedi Porque com temor Pai Para fazer a tua obra Eu estou aqui Com temor e tremor Eu te agradeço Papai querido Eu te amo Jesus Obrigada pai Pelos teus sinais Mas só para fechar Jesus Se é o senhor Pronto Não vai tocar Raridade mais não Aí pronto Aí mudou Entrou outros louvores E eu fiquei lá Nessei na madrugada Trabalhando naquelas Lembrancinhas E foi benção Você fez o que Deus Falou irmão Fiz Deus ainda me deu Uma visão Como 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 que estaria a igreja Quando eu cheguei Eu cheguei A igreja já estava lotada Era a gente terminando De arrumar as coisas A igreja lotada E o que você fez irmão Uai Eu abri o cu do jeito Que Deus mandou Hoje é noite de salvação E o que aconteceu irmão Poder de Deus Tinha crente Que levantava a mão Para aceitar Jesus Antes mesmo de perguntar O que é aceitar Jesus Por quê Porque Deus é fiel Eu estou falando para você Para te dizer Confia Confia Irmão Eu vou pedir um sinal a Deus Não é porque eu estou duvidando de Deus Não é porque Deus sabe que eu temo É com temor É com tremor Então pronto Peça o sinal a Deus Deus vai dar direção a crente Deus vai dar estratégia a crente Irmão Deus está dizendo para você Você está dizendo assim Jesus Eu até que quero esperar Mas tu sabes que eu não aguento Eu sou daquelas que me levantam E vão atrás Jesus está dizendo Porra Eu vou te aquietar Esse é o meu sinal para você Eu vou Eu o Senhor O teu Deus Eu vou te aquietar Não vou deixar mais você Fazer o que você está dizendo Que quer fazer Que todas as vezes se levanta E não perde tempo E Deus está dizendo Pois eu te paro Eita Deus Para o teu bem Eu te paro Se você quer o sinal E para saber que é Deus Que está dizendo Eu vou fazer Então espera Deus está dizendo Eu vou te parar Eu não vou levantar não Jesus Vai não Vai não Porque se você quer a vitória de Deus E você entregou a causa Nas mãos do Senhor Ele está dizendo Eu faço Quem confia nele Vê coisas grandes acontecendo Irmãos Deus é fiel demais Deus é tremendo demais Eu sei que vai ter filhos Dizendo Deus Eu posso pedir um sinal Assim Tipo O que eu posso falar A pastora Ângela Diz que ela pediu um sinal E se eu disser ao Senhor Para fazer assim E se eu disser para você Que de madrugada Teu marido vai te acordar Eita É Ele que vai chamar você Para orar Irmã Isso vai acontecer Deus está dizendo Que é para alguém aqui Agora irmão Testemunha Não é para dizer A pastora Ângela falou Não sou eu que estou falando Não porque eu não tenho Como garantir nada Nem ao meu respeito É para louvar Engrandecer o nome do Senhor Edificar a fé dos irmãos Porque Deus não faz Só nas nossas vidas não Ele faz na vida De todos aqueles Que a palavra diz Que buscam Esperam Amam Temem ao Senhor Aleluia Para dar glórias a Ele Porque é Ele Viu A oração é poderosa Não é porque a gente Que ora É porque é Ele que ouve É Ele que ouve Você tem fé que Ele ouve E Ele com a sua mão estendida Opera em seu favor Eita E nós vamos orar nesta hora Amém Por essa causa aí Por essa vida aí Por essa situação aí Que você até está dizendo Deus eu não sei nem como orar Jesus e Deus Aleluia Pai querido e Deus amado Senhor Nas nossas vidas Eu quero te louvar Senhor Com meus amados irmãos Pai Porque tu és fiel Não há nada Senhor Que impeça o teu agir Não há nada Deus Que detém a tua mão poderosa Quando o Senhor Quer fazer algo Pai É nesta hora Que nós oramos juntos Pai Numa certeza O Senhor Sabe trabalhar O Senhor Sabe o tempo certo De agir O Senhor O Senhor sabe Como tocar o coração O Senhor Sabe Pai Como mexer na estrutura Do homem O Senhor Sabe Meu Deus Porque o Senhor Nos criou Nos formou Deus em nome de Jesus Eu oro Senhor Para que Esses corações Aflitos Para que Esses corações Que esperam Pai Uma mudança Mesmo sem saber Como acontecerá Que eles Contemplem A grandeza Do Senhor Que eles Possam Pai Testemunhar Que o Senhor É fiel E que o Senhor Faz grandes coisas Deus Para essas vidas Que estão se sentindo Envergonhadas Senhor Eu me sinto Como uma mãe solteira Deus Eu me sinto Como uma viúva Com marido vivo Senhor Eu me sinto Mais desprezado Da minha casa Senhor Ninguém me chama Para nada Porque olha Para mim Como o menor Da minha casa Mas eu espero Em ti Senhor Eu espero No Senhor Pai querido E amado Que essa situação Que tem abalado A fé Dos meus irmãos Pai Venham ser Exatamente A situação Que vai fortalecer A fé deles Que eles vão Contemplar O sobrenatural Ah Deus querido Eu te peço Em nome de Jesus Nesta hora Os teus sinais Sim pai Tu és Deus de sinal O Senhor não deixa Os teus filhos Pai Se sentindo Indiferentes Com Deus Da sua salvação Não pai O Senhor não é indiferente Com a nossa dor O Senhor é cheio De amor De compaixão De misericórdia Renovada sobre a nossa vida Todas as manhãs E é no nome de Jesus Que eu te peço Nesta hora Pai Dá sinal Para estes filhos Confirma o que A turma de serva Falou nesta tarde Senhor Início de tarde Deus eu quero Senhor em nome de Jesus Que estes filhos Possam enviar Os seus áudios Falar das maravilhas Que o Senhor fez Porque é o Senhor Que faz Não é a gente Que faz Nós estamos aqui Pai Como instrumentos Do Senhor Levando a tua palavra Orando com os nossos irmãos Encorajando eles Na fé Deus Porque o Senhor Não abandona o teu povo Pai querido e amado Eu te peço Senhor Suprimento chegando Para esses celeiros Que estão vazinhos Sinais do céu Porque tem filho Dizendo Deus A tua palavra Diz que o Senhor Envia anjo Então envia um anjo Aqui na minha porta E eu creio Meu pai Porque a tua palavra Diz que tu és O mesmo O Senhor Não mudou O Deus Eterno Todo poderoso Tu és Pai Eu te peço Em nome de Jesus Onde há um coração De uma mãe aflito Chorando pelos seus Que ela Senhor Receba um sinal Um sinal Senhor Mães que estão dizendo Pai Só um sinal Se o Senhor Me der só um sinal Meu coração Descansa na certeza Que a tua promessa Ainda está de pé Deus Eu te peço Em nome de Jesus E eu contemplo Pelos olhos da fé E recebo no meu coração A tua voz Que está dizendo Eu vou enviar Telefonemas Para filhos Receberem notícias Dizendo Este é o sinal O Senhor Dá o sinal Como o Senhor quer O Senhor faz Como o Senhor quer Mas uma certeza Eu tenho Pai O Senhor Não deixa Os seus filhos Desamparados Pai querido e amado Nós precisamos Pai Nós necessitamos De Ti Tu és a nossa Poção diária E esses sinais São para que Deus Tu sabes Para que a nossa Esperança esteja Cada vez mais Senhor Firmada em Ti Somente em Ti Nós esperamos Somente em Ti Nós confiamos Somente em Ti Senhor Nós podemos crer Que o impossível Pode acontecer Tu és o Deus Do impossível Pai Eu não sei porquê Mas assim Tu me direcionas A orar Por filhos Que estão em mudança Filhos Que estão passando Por tanto medo Senhor São muitas interrogações Como é que vai ser lá Deus Eu estou como Abraão Só ouvindo a Tua voz Mas não sei nem onde é Nem o que eu vou fazer Nem como eu vou sobreviver Mas se o Senhor Está dizendo E confirmando Como sinal Neste início de tarde Eu quero confiar em Ti Acalma o coração Destes filhos Pai Que estão passando Por vários processos Mudanças no meio da dor Como um dia A minha família Esteve Mas que eles Contemplem Ouça Tua voz Dizendo Haverá uma transformação Aleluia O Deus que está com você Nessa terra Vai cuidar de você Também nessa mudança De terra Viu? Filho Filha O Senhor O Senhor está dizendo Ele é fiel Vai se cumprir O propósito do Senhor Porque as vezes No meio da dor A gente não consegue Perceber que Deus Está agindo E o Senhor Está dizendo Vou eu dar o sinal Para você saber Filho Filha Que eu estou com você Nessa mudança E nesse processo Há um trabalhar Da minha parte Para os seus Deus querido e amado Eu te peço Todas as coisas No nome santo Do teu filho amado Jesus Crendo meu Pai Crendo Senhor Crendo na vitória Dos meus irmãos Crendo meu Pai Nos sinais Que o Senhor Já está liberando Para ser testificado Pai A tua fidelidade A tua bondade A tua grandeza O teu poder O controle do Senhor Sobre todas as coisas E o seu nome Sempre Pai Louvado Honrado E glorificado É assim que eu oro Com os meus irmãos Pedindo e já agradecendo No nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja O santo nome Do Senhor Jesus Cristo Que benção Que benção Maravilhosa O nosso culto Deste sábado Valdelice Caldas Minha felicidade Minha fidelidade A Deus Diz-me oferta Bom dia Pastor Faz do Senhor Jesus a paz Valdelice Deus te abençoe Querida irmã Olga Deus te abençoe Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias Deus abençoe vocês Pouderosamente No nome de Jesus Jesus Cristo Pastor vai lá Dá uma olhada Numa obra Que está sendo feita Na igreja do Belo Horizonte Está terminando hoje A obra E o nosso irmão Dagmar Nosso mestre de obra Está lá Esperando o pastor Para ver a obra Terminada Para a glória de Deus Amados Eu quero agradecer Que culto lindo Não foi? A Auristela Está dizendo Que culto lindo Foi uma benção Tem dia que o culto É de pá Hoje foi um dia E está acontecendo Na igreja Pão da Vida Amados O janeiro profético Ainda tem hoje E tem amanhã Você que está em Mossoró Na região Vem assistir com a gente O janeiro profético E você que está à distância Acompanhe pelo canal Igreja Pão da Vida Mossoró A partir das 7 horas da noite Está bom? Participe do janeiro profético Cada dia um tema diferente Onde foi cura de enfermidades Eu falei Na sexta-feira Sobre Família E amigos A salvação de família E amigos Todo dia tem um tema diferente Você é convidado especial Para assistir Muito quebrantamento Muita palavra Muito louvor Muita adoração Hoje é vivamente em unção Hoje é vivamente em unção É E você é convidado A estar conosco Para louvar e adorar O nome de Jesus Vamos Eu não posso deixar De orar pelo azeite Porque tem gente esperando Vamos orar pelo azeite Vou até passar aqui Que está ardendo aqui No meu rosto Eu sei que aqui Já não virou uma ferida Porque esse azeite Não deixou Jesus não deixou Através dele Vamos orar Vamos consagrar Pegue aí o seu azeite Vamos consagrar a Deus Que não podemos ficar Sem a oração de cura Maravilhoso Pai Santo e Eterno Deus Aqui está o azeite santo Pai a tua palavra nos diz Que ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito E o Senhor tem feito Milagres e maravilhas Através desse azeite Que está em minhas mãos E nas mãos dos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo Paizinho querido Abençoa agora este azeite Que está em nossas mãos Estendendo Jesus A tua mão santa E derramando a tua unção De cura sobre todo este azeite Que todas as vezes Que ele for usado O teu nome santo Seja glorificado Meu Pai Abençoa Serem cheias da tua presença Da tua unção milagrosa Opera a Deus Estamos pedindo a tua unção milagrosa E também que a família No automóvel Cristo as maravilhas do santo espírito Seja sobre as nossas vidas Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Amém Antes da pastora falar Eu quero pedir para você A questão minha de mudança Deus abençoa Deus abençoa E vamos declarar que Jesus é Lindo Eita culto abençoado Jesus Obrigado queridos Amadas de Deus Moderadoras Deus abençoe Música